Vamos começar a nova série de Naruto Storm aqui no canal, com apenas uma Lucky Block em mãos E o sonho de criar uma vila, para que todos possam morar nela Mas de qualquer maneira, vamos parar de perder tempo e vamos abrir a nossa primeira Lucky Block E veio moedas, cara, logo moeda Tava torcendo pra vir algum modo inicial pra gente, alguma coisa do tipo, mas pelo visto eu tive azar Bom, quer saber? O que eu vou fazer agora é começar a me preparar, porque eu preciso de algum modo forte o suficiente Inclusive, se eu não estiver enganado, se eu apertar aqui Shift duas vezes, aparece esse menu pra gente que a gente pode escolher um clã Então vamos pegar aqui o clã, deixa eu ver, pode ser o Tira, o Tira é maneiro Além disso, a gente pode girar aqui o nosso Spin e assim a gente vai pegar um elemento E eu peguei o elemento Raio, legal Tá, eu acho que começamos bem, já temos aqui o nosso primeiro Sharinganzinho E também já temos aqui o elemento Raio e também o elemento Fogo, graças ao nosso clã E eu acho que finalmente chegou a hora de a gente começar a explorar esse mundo Uma coisa que eu sei é que se eu derrotar esses ninjas, eles vão me dropar a Genkai Box Que foi aquela Lucky Block que a gente abriu no início Então eu vou tentar derrotar esse Umbu e tá, esse aqui não me dropou Mas eu acho que esse Uchiha aqui vai dropar se a gente conseguir derrotá-lo Então eu tomo essa Uchihazinho e também não dropou, cara Mas em compensação, ele dropou 25 pontos de TP Isso é bom, porque a gente pode aumentar aquele nosso YP que fica ali no cantinho É, eu acho que pro início aqui da Naruto Storm, a melhor coisa que a gente pode fazer é enfrentar o máximo de ninjas possíveis No intuito de conseguir muitos itens Porque a gente pode craftar modos depois E olha só, mano, consegui mais YP, já conseguimos aqui Faz um pouquinho e como é que tem um Umbu vindo na minha direção, já foi derrotado E cara, agora que eu percebi, eu tenho 8 Chakras na mão Sabe o que eu posso fazer com esses 8 Chakras? A gente pode vir aqui nessa árvore e quebrar ela Duas madeirinhas já tá ótimo E com essas duas madeiras a gente vem aqui, faz algumas tábuas E depois duas Crafting Tables Porque uma dessas Crafting Tables a gente vai transformar na Crafting Table da Naruto Storm E tá lá, meu parceiro, Storm Table E a partir de agora, diversos modos vão ser liberados pra gente Tudo que tá nessa Crafting Table pode ser craftado e será Olha isso, cara, tem modo Juve de 10 Caldas Tem modo Mil Mãos de Madeira Tem modo Rikudou de todas as Bijus Tem modo Otsukisuki Meu amigo, tem Suzano Oh Caraca, cara, tem muita coisa legal Tem inclusive Deus Otsukisuki do Boruto Mano, tem muita coisa que eu quero fazer Mas pra tudo isso, eu vou ter um longo caminho ainda pela frente Então agora, eu vou pegar essa Genkai Box que eu vi que eu ganhei Agora a pouco, derrotando um Uchiha E vamos abrir ela torcendo pra vir um modo e mais dinheiro Tô com azar com isso aqui, cara Quer saber, eu vou tentar focar aqui em derrotar mais alguns Zambus Ih, eu acho que meu modo desativou, mano Não tô dando dano, que isso E também não tô pulando alto Meu Sharingan deve ter desativado, cara Calma, calma, ativa de novo Boa Aí, eu tô sem Chakra Tá, eu vou subir em cima dessa árvore E vou carregar aqui o meu Chakra Só pra mim poder utilizar o meu Sharinganzinho Usa E agora derrota esse Umbu Nossa, cara, essa foi por pouco Uma coisa que eu tô reparando É que nesse mapa inteiro Tem diversas coisas diferentes Como estruturas E também Em alguns lugares que a gente for ver Vai sempre ter esses baús E eu posso encontrar itens interessantes aqui dentro Ó, achei esmeraldas Ouro Redstone E o Machado Eu posso usar esse Machado aqui Como nossa primeira espada Pelo menos por enquanto E assim a gente consegue dar mais dano Nos nossos inimigos Então adeus, Yugazinho E olha, ele dropou pra gente aqui Mais uma Lucky Block Vamos ver se a gente tem um pouquinho mais de sorte dessa vez Uh, o modo Sinin Das Cobras, cara Calma, deixa eu tirar esse Sharingan E, ah, mano Pra mim usar esse Sinin das Cobras Eu preciso de 400 de Chakra Até o momento Eu só consigo carregar 250 E pra conseguirmos aumentar o nosso Chakra O item necessário é esse aqui, ó Chakra Up Agora a gente consegue carregar 275 E pelo que eu percebi Quem dropou esse Chakra Up pra mim Foi um Ryuga Ou foi um Uchiha Não me lembro ao certo Mas foi algum desses ninjas Então eu acho que o ideal seria Eu tentar focar em ficar derrotando esses ninjas Conseguir o máximo de Chakra Up possível Pra assim a gente ficar mais forte Ai, meu Deus Quando o nosso modo desativa Eu quase não dou dano, mano Deixa eu tirar aqui esse modo dos Sábios Ativo o Sharingan novamente E Tomambu Aê, boa E olha só, cara Acabei de reparar numa coisa Encontrei aqui um Crazy Esse Crazy aqui Que é um amigo meu, né Ele simplesmente dropa pra gente Um pergaminho de invocação de Biju Então se eu conseguir derrotar ele aqui Ele vai dropar um pergaminho de invocação E a partir desse pergaminho de invocação Vai spawnar uma Biju Só deixa eu reativar meu modo Porque eu tô com literalmente 2 de vida Boa, recuperei toda minha vida Agora vamos invocar uma Biju Meu Deus Eu achei que eu ia cair numa ravina, cara Enfim, vamos invocar aqui uma Biju Pra ver qual Biju que a gente conseguiu derrotando o Crazy 3, 2, 1 E invoquei Só um Goku, cara É, eu não vou enfrentar ela agora Porque eu tenho absoluta certeza que eu vou perder Mas só por via das dúvidas Eu vou dar um hitzinho nela aqui Vamos ver quantos danos que ela dá Nossa, mano Ela tira minha vida inteira Tô com 6 de vida Tá bom, sou um Goku Pode ficar de boa aí, cara Não vou querer brigar com você, não Acho que uma coisa interessante seria Eu tentar evoluir o nosso Sharingan, né Só que eu nem cheguei a ver os Crafts O que eu precisaria pra fazer isso Vamos dar uma olhada aqui Sharingan de 2 tomões Basicamente, eu preciso de Omega Chakra E pra fazer o Sharingan de 3 tomões Omega Chakra também Até então, eu não tenho nenhum desses Omega Chakras Como é que consegue ele? Será que é só Craftando? Hum, se for só Craftando Eu vou precisar de muito Mega Chakra, viu? Eu tenho uma longa jornada pela frente Inclusive, eu acabei de reparar aqui Que eu tenho um negócio de missão Que eu gostaria de fazer Só antes, deixa eu derrotar esses Zambus Que tão vindo pra minha direção Toma Mano, eu tô derrotando eles em um hit Caraca, esse machado aqui até que tá me ajudando Mas enfim, de qualquer modo Eu queria fazer as missões, mano Então, eu vou derrotar esse Uchihazinho aqui Vou derrotar esse outro E vou começar a fazer as missões Daqui da Naruto Storm Tá aqui, ó Missão 1 Vamos iniciá-la Ih, alá Não tô conseguindo iniciar, cara Será que tem que fazer alguma coisa aqui nesse menu? Deixa eu ver Start Missões Missão 1 Opa, iniciou Tá, eu preciso derrotar o Zetsu Ih, foi fácil, cara Vamos ver aqui a missão 2 Start Missões Missão 2 Agora, tá vindo um Ninja na nossa direção Ih, derrotamos ele facilmente também E olha só, mano Acabei de abrir meu inventário Eu vi aqui que a gente tem mais um negócio de Chakra Up Então vamos utilizar, que assim a gente consegue carregar mais Chakra E além disso, também temos aqui duas Lucky Blocks Que eu vou abrir com toda a certeza Iketsurugan E veio mais alguma coisa que tava invisível Treino O que é esse treino? Coloquei ele aqui, mano Ah, a gente ganha YP com esse treino aqui Ele é um bloco invisível, aparentemente Mas ele dá YP pra gente Eu só precisava descobrir pra que eu gasto esse YP Será que é alguma coisa nesse menu, mano? Deixa eu ver aqui Loja Talvez seja nessa loja Ferramentas Ah, não Aqui nas lojas de ferramentas a gente consegue comprar espadas Legal, interessante Inclusive uma Shakujo a gente compraria por 60 rios de ouro Legal A parte de suplementos aqui, que é basicamente comida A gente... Uh, dá pra comprar Lucky Block também Mas a gente compra aqui com moedas também Interessante E tem a parte de roupas Que também são moedas de ouro que usa pra comprar Tá, mas eu não tenho nenhuma dessas moedas de ouro Será que a gente consegue craftar as moedas? Hum, realmente consegue, ó Fiz 7 Eita, tem alguém me bater no? Enfim, pelo visto dá pra gente craftar Legal Porém, eu acho que não dá pra gente craftar as moedas de prata Só se for na crafting table normal do Minecraft, né? Talvez seja Deixa eu dar uma olhada Coloca ela aqui no chão E aparentemente é aqui mesmo Só que pra isso a gente precisaria de uma pepita de ferro Tá, tô entendendo como funcionam as coisas aqui, mano Vai ser interessante a gente começar a comprar ferramentas Como, por exemplo, uma Shakujo, mano Imagine Mas pra agora eu acho que eu tenho que manter o foco Em tentar evoluir o nosso Sharingan Inclusive eu não testei o Ketsurugan, mano Será que ele é mais forte que o Sharingan? Deixa eu tirar aqui o nosso Sharingan de um Tomoi E vamos ativar o Ketsurugan Bom, aparentemente eu tenho mais vida usando o Ketsurugan Será que eu dou mais dano também? Ih, não tô dando muito dano não, viu? O Sharingan tava dando bem mais dano, cara Deixa eu tirar esse Ketsurugan E ativar o Sharingan de novo Ai, meu Deus, tô com 8 de vida Corre! Não, eu fui derrotado, cara Eu não acredito, mano Tá bom Pelo menos renasci aqui E agora, cara Que eu tô começando a entender um pouquinho mais As coisas aqui na Naruto Storm Eu já decidi que agora O meu foco vai ser dar uma farmada Porque eu quero muito evoluir o nosso Sharingan Se o Sharingan de um Tomoi Já é razoavelmente forte A gente derrota aqui Esses carinhas em poucos hits Os Uchiha, Zé, o Sun Não estiver enganado São dois hits pra derrotar E tudo mais Então significa que Quando a gente conseguir evoluir O nosso Sharingan A gente vai ficar bem mais forte Do que a gente tá agora Porém, pra isso Eu acho que é um trabalhinho, né? Eu vou precisar derrotar bastante ninjas Já que até então A gente só consegue fazer Quatro Omega Chakras Inclusive, deixa eu ver Quantos Omega Chakras Tão faltando pra evoluir Tá faltando quatro Tá bom Estamos no meio do caminho Acho que eu vou focar agora mesmo Em sair derrotando Todos os ninjas que eu encontro Inclusive, o que que é isso aqui, cara? Que apareceu Ó, mano Quando eu corro Aparece um negócio ali Que a gente pode gastar o nosso YP Só que tá meio bugado A visão disso aqui, mano Alguma coisa, tá ligado? Olha, quando eu corro Ele dá uma parecidinha Mas ele some depois Dá pra mim comprar alguma coisa Gastando esses YP, mano Ai, eu tenho que descobrir Isso aqui depois, hein? Enfim, vamos focar aqui Em derrotar os carinhas E conseguir o máximo de chakra possível Meu parceiro Tô aqui um tempinho farmando E eu acabei de descobrir um ninja Que se eu derroto Ele me dropa direto Esses Omega Chakras Isso vai facilitar muito a minha vida E outra coisa também Foi que eu peguei aqui Trinta Lucky Blocks normais Que a gente ainda não abriu E que elas podem fazer Muita diferença pra gente Então acho que eu vou dar Uma abrida nelas O ideal seria A gente conseguisse Pelo menos ferro, mano Porque assim Eu iria transformar Todas essas meus Ryôs de bronze Que a gente tem aqui No nosso inventário Tudo em Ryô de prata E depois ia fazer Ryô de ouro E com isso A gente com certeza Ia comprar uma Shakujô Que é o meu objetivo Pra ser bem honesto Mas quer saber, mano? Vamos abrir aqui as Lucky Blocks E vamos ver se a minha sorte Tá em dia Se eu tiver Vai ser ótimo Se eu não tiver também A gente consegue de outra maneira Cara, eu só tenho mais 5 Lucky Blocks Se não vier nada de bom aqui Aí lascou Ooooooo É, na verdade Parando pra ver Foi apenas 1 bloco de ferro Mas com isso Eu já consigo fazer 81 pepitas de ferro Ai, Ambu Sai fora, cara Enfim, eu ainda tenho 3 Lucky Blocks aqui Vamos abrir elas últimas E pelo visto Não vai vir mais nada Além de massa dourada Legal Deixa eu derrotar esse Ryuga, né? Que ele já tava com pouca vida Tá vindo um Ambu pra cima de mim Ai, acabou meu chakra E uma coisa que eu tô precisando fazer Com urgência É dar uma limpada no meu inventário, mano Porque depois de abrir essas Lucky Blocks Meio que ficou cheio Enfim, mano Chegou a hora de tentar E evoluir aqui O nosso Sharingan de um Tomoe Vamos colocar então Essa Crafting Table no chão E pegar o nosso Sharingan Aqui E colocá-lo Ele na Crafting Table E cercá-lo de Omega Chakras Que assim A gente faz o Sharingan de dois Tomois O problema é que eu não tenho mais Omega Chakras O suficiente Pra gente evoluir ele pro três Tomois Mas agora Eu descobri que existe um Ninja Que me dropa direto Omega Chakra Então eu vou tentar focar direto nele, cara E nossa Eu já tô sentindo que eu devo tá mais forte E agora Eu só preciso me lembrar exatamente Qual que era o Ninja Eu tô achando que era esse aqui Só que eu não tenho certeza Senju Será que é ele, cara? Meu Deus Calma aí Que tá vindo dois Ninjas Me bater ao mesmo tempo Senju, vem pra cá Vem pra cá, Senju Ah, veio o Crazy, cara Sai fora, Crazy Eu quero bater no Senju Eu acho que é o Senju Que dropa o Omega Chakra pra mim, cara Tá, deixa eu subir aqui E o Senju vai ficar aqui embaixo, né? Vem, vem, Senju Boa Aqui a gente consegue dar uns tapinhas nele Inclusive deixa eu derrotar esse Crazy aqui Porque ele tá me incomodando também Vai ser no meio da estratégia, cara Assim que a gente vai conseguir derrotar esse Senju E vamos conseguir evoluir o nosso Sharingan De dois pra três Tomois Então, toma, toma Eu vou batendo nos dois aqui ao mesmo tempo Que assim, além de um pergaminho de biju Derrotando o Crazy A gente também vai conseguir evoluir o nosso Sharingan Então toma essa, Senju E veja só, mano Derrotei aqui o Senju Eu tenho três Omega Chakras no inventário E com a derrota dele Fomos pra cinco Resumindo, ganhei dois Omega Chakras Só de derrotar esse Senju Porém, se eu tenho sete Lucky Blocks aqui da Naruto Storm Deixa eu abrir elas Porque vai saber que eu tenho a sorte E consiga ganhar aqui Algum item bom, né Mas, aparentemente, nada demais Uh, veio um Asas de Papel Asas de Papel até que é interessante E veio um Senin dos Sapos também Porém, esse Senin dos Sapos Acredito eu Que eu não vou conseguir usar Mas vamos ver, né Vai que funciona É, preciso de quatrocentos de Chakras Pra poder usar ele Já o modo Asas de Papel Será que a gente consegue usar? Opa! Asas de Papel deu Deu pra usar o Asas de Papel Inclusive, ele é mais forte do que o nosso Sharingan de dois Tomois Vou utilizar ele pra gente ir atrás do próximo Senju, mano Agora que eu descobri que o Senju Dropa literalmente o Chakra que eu preciso Eu só vou focar em derrotar eles Assim a gente vai conseguir evoluir muito mais rápido Então toma essa, Senju Boa! Nossa, eu tô deixando ele literalmente nem relar em mim, cara E olha que o Senju é o ninja mais rápido que tem aqui na Naruto Storm Aparentemente, né Ó, ele já tá na metadezinha da vida Vamos derrotar ele aqui E derrotando esse Senju A gente já vai quase conseguir evoluir o nosso Sharingan Pro Sharingan de três Tomois E toma! Boa, derrotamos Opa, na verdade a gente já consegue Estamos com 11 aqui Omega Chakras Então se a gente vir com o nosso Sharinganzinho aqui Colocar os Omega Chakras em volta A gente já consegue fazer o Sharingan de três Tomois Perfeito, mano! E olha só que legal, cara Acabei de descobrir que o nosso modo de asas de papel Literalmente pode voar, cara Que da hora! Tá, eu vou aproveitar então que eu tô voando aqui E vou parar aqui em cima da cabeça desse bicho Só pra mim poder tirar esse modo do asas de papel E agora habilitar o nosso Sharingan de três Tomois Então em 3, 2, 1 e usei Caraca, mano! Calma! É, eu dupliquei o meu Sharingan de três Tomois Inclusive dropou um item ali quando eu usei Tô curioso sobre o que que é aquilo Então eu vou dar uma limpada no meu inventário bem básica E vou tentar usar de novo esse modo Beleza, vamos lá, mano Vamos usar aqui o Sharingan novamente Utilizei E aparentemente eu ganhei aqui um Jutsu Que que... Qual que é o nome desse Jutsu? Genjutsu com fusão mental Mais distração com corvos Hum, interessante! Tá, eu vou testar em um Senju, mano Afinal eu já percebi que o Senju é o melhor ninja pra me derrotar Usei Que isso? Que que é isso, cara? Cês viram sair nos corvos? Ih, eu tô parado Eu não tô conseguindo me movimentar Aí, consegui Consegui nada Eu não tô conseguindo me mexer, mano Que que tá acontecendo, cara? Uai, buguei Tá, eu vou ficar parado então Batendo nesse Senju Eu acho que foi esse Jutsu aqui, cara Opa, fiquei invisível Que que... Eu não tô entendendo é nada, cara Eu fico bugado, cara Eu fico bugadão Tá, deixa eu derrotar esse Senju aqui E meu Deus Eu tô com 16 de vida Senju Meu Deus, meu Deus, meu Deus 10 Aí, corre, corre Eu vou pulando Porque pulando Pelo menos eu consigo me mexer, cara Deixa eu reativar esse modo E eu não sei, cara Eu buguei Eu não tô conseguindo me mexer Que que tá acontecendo comigo, mano? Ó, derrotei aqui o Senju Ele pelo menos dropou pra gente aqui Alguns Omega Chakras E perfeito Agora, mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar comprar uma espada, cara Porque eu tô bugadão aqui Eu não tô conseguindo me movimentar E se eu não estiver enganado Tem um bug muito antigo aqui na Nerdstorm Que literalmente era isso Não dava pra se movimentar Só quando eu tava com uma espada na mão Vamos ver se realmente é isso, cara Vamos pegar aqui, ó Todos os nossos rios de bronze Vou fazer aqui 81 pepitas de ferro Porque vai ser com isso Que eu vou transformar aqui Todos esses rios de bronze Em rios de prata Perfeito Agora, nessa outra Crashing Table Vou transformar tudo em rio de ouro E agora, cara Eu vou tentar comprar alguma espada Pra ver se realmente Esse bug tem alguma coisa a ver, mano Deixa eu ver aqui Ferramentas E vamos pegar alguma espada Jutsu de invocação Ah, não, cara Agora eu quero comprar isso aqui, mano E aparentemente Eu ainda não consigo comprar Essas espadas aqui, não, mano Preciso de mais um pouco de rio de ouro No momento Deixa eu ver quantos rios que a gente tem 25 Deixa eu tentar abrir essas lucky blocks aqui Pra ver se a gente consegue Algum outro rio Ou alguma coisa do tipo Não, aparentemente não Cara, eu não sei Eu buguei do nada Eu literalmente tô tentando me movimentar Eu não tô conseguindo me movimentar E se eu não estiver enganado Se eu pegar uma espada Vai parar esse bug Quer saber, mano Eu vou testar, vai Eu vou comprar aqui uma espada Qualquer Loja Ferramentas E vamos comprar aqui Essa espada De 5 rios de prata Só pra ver se a gente vai desbugar mesmo Pega a kunai aqui na mão E agora eu consigo me movimentar Realmente, cara O bug prevalece aqui na Naruto Storm Sendo bem honesto com vocês, cara Esse bug tem há tanto tempo Que eu nem imaginei mais que existia Literalmente assim, ó Cês tão vendo Eu tô me movimentando Se eu tiro a espada da mão Buguei Não consigo mais me movimentar É literalmente isso Eu tenho que tá com uma espada na mão Pra conseguir andar É, eu não sei porque isso acontece Mas enfim Gostaria muito de tentar evoluir O nosso Sharingan Pra um Mangekyou Sharingan E pra ser honesto Eu tava já de olho aqui No Mangekyou do Sasuke Porém pra isso Eu preciso de 4 dessas Maldição do Ódio E no momento Eu só consigo fazer 2 Com os Chakras de Uchiha que eu tenho Então eu vou fazer o seguinte Já fiz aqui os 2 E agora Eu vou dar uma focada Em derrotar vários Uchihas Só antes deixa eu confirmar aqui Que eu não tenho mais nenhum Tá, eu não tenho Então deixa eu dar uma focada Em só derrotar Uchiha Pra gente tentar formar Essas Maldição do Ódio E assim evoluir o nosso Sharingan Pro Mangekyou E eu já tô vendo Que tem um Uchiha Bem ali na frente Então senhor Uchiha Vou ter que te derrotar Em busca de conseguir O meu Mangekyou Sharingan E eu sinto muito Meu Deus cara Ô parece que o Sharingan De 3 tomões ficou mais fraco Eu quase não tô dando dano mano Olha isso aqui Tô batendo, batendo, batendo E ele nada de levar dano Confuso O Sharingan de 2 tomões Será que tava mais forte Do que o de 3 tomões mano Isso não faz nenhum sentido Mas Aparentemente é verdade Tá ligado Quer saber Vamos descobrir isso na prática Vou craftar aqui rapidinho Um Sharingan De 2 tomões Na verdade eu não tenho Omega Chakra Então vou ter que utilizar O Sharingan de 1 tomoe mesmo Pra fazer o teste Enfim Vamos usar aqui Esse Sharingan de 1 tomoe E agora com esse Sharingan em mãos Eu vou tentar derrotar aquele Uchiha Vamos ver se vai ser mais rápido Ou se vai ser a mesma coisa Do de 3 tomões Ó cheguei aqui 1, 2, 3, 4 tapas Eu derroto com o Sharingan de 1 tomoe Agora ativando o Sharingan de 3 tomois Vamos ver quantos tapas Que eu vou derrotar o Uchiha 1, 2, 3 Nossa mano 4 já passou cara É realmente Aparentemente O Sharingan de 3 tomois É mais fraco Do que o Sharingan de 1 tomoe Isso pra mim não faz sentido Mas Quando a gente tiver o Mangekyou Provavelmente ele vai ser bem mais forte Então Tudo bem né Vamos derrotar aqui mais um Uchiha E GG Vou dar uma formadinha aqui Vários Uchiha agora Só pra gente conseguir evoluir O nosso Sharingan pro Mangekyou O mais rápido possível E vamos ver se realmente O Mangekyou Passa a ser mais forte Do que o Sharingan de 1 tomoe Ih na verdade nem precisei formar mano Já tinha aqui Coisa suficiente Pra fazer as últimas Maltos do ódio E agora a gente já consegue fazer O Mangekyou Sharingan do Sasuke Tá feito Tá em mãos E agora vamos tirar esse Sharingan de 1 tomoe E torcer pra esse novo Mangekyou Ser mais forte Então em 3, 2, 1 E utilizei Tá já vi que dá 74 de vida Essa parte já melhorou Inclusive deixa eu adicionar aqui Um pouquinho mais de chakra pra gente Já estamos com 425 E agora vamos fazer o teste né O teste definitivo Vamos ver quantos hits A gente derrota um Uchiha Tô vendo um Uchiha ali Já do outro lado da Ravina Então vamos chegar nele E vamos fazer esse teste definitivo aí Vamos saber se o Mangekyou É mais forte do que o Sharingan de 1 tomoe 1, 2, 3 Ah não mano Isso aqui é impossível Não faz sentido cara Isso não faz sentido algum Será que é falta de level meu? Eu não sei cara O Sharingan de 1 tomoe consegue ser mais forte do que o Mangekyou Cara não Quer saber cara Eu tô precisando é do Susanoo Com o Susanoo talvez as coisas sejam diferentes E pra fazermos o Susanoo Eu vou precisar de alguns itens Como por exemplo O próprio Mangekyou Sharingan do Sasuke Que a gente já tem E também algumas maldições do ódio Pensando nisso tudo Eu simplesmente decidi formar muito E com isso Eu consegui todos esses Chakras Uchiha Utilizando esses Chakras Uchiha A gente já pode vir aqui na nossa crafting table E fazer simplesmente 36 maldições do ódio Com isso e com o nosso Mangekyou Sharingan do Sasuke Simplesmente já conseguimos fazer o nosso Susanoo fase 1 Porém essa aqui é a primeira transformação do Susanoo que eu vou fazer De qualquer forma Susanoo ativo Olha que muito doido cara Literalmente aparece uma mão ali E ela nos protege Muito irado Eu queria saber quanto de vida que ele tem Uh, 94, maneiro Será que ele por acaso é mais forte do que o Sharingan de um Tomoi? Existe uma lenda aqui na Naruto Storm Que diz que o Sharingan de um Tomoi é o modo mais forte cara Só que eu quero ver se isso é verdade ou não Então vamos ativar o nosso Sharingan de um Tomoi E fazer o teste mano Vamos dar um hit aqui no Anbu Ó, o Anbu foi derrotado em apenas um único hitzinho Se bem que eu tô com o Sharingan de um Tomoi E o Susanoo ativados ao mesmo tempo né Vamos tentar ativar um de cada vez Começando aqui somente com o Sharingan de um Tomoi Vamos ver se realmente ele é tudo isso Ó, vou chegar, pode ser nesse Anbu aqui mesmo E vou dar um hit nele Beleza, hit kill Agora eu vou tentar realizar o mesmo teste Porém apenas utilizando o Susanoo Então eu tiro o Sharingan Ativo o nosso Susanoo E agora vamos fazer o teste mano Cadê o Anbuzinho? Toma Uh, o Sharingan de um Tomoi é mais forte mesmo mano Que negócio absurdo Quer saber mano? Aproveitando que dá pra gente usar o Sharingan de um Tomoi E o Susanoo ao mesmo tempo É isso que eu vou fazer Assim pelo menos a gente já fica bem mais resistente Inclusive, para não pensar agora Eu ainda tenho algumas maldições do Oddy aqui comigo Literalmente 28 E acredito eu que já dá pra gente evoluir o nosso Susanoo mais uma vez Então vamos vir aqui na nossa Crasting Table E evoluí-lo pro Susanoo fase 2 Beleza, evoluímos o Susanoo Vamos ativá-lo aqui E meu amigo que muito louco Só que eu não consegui usar Porque eu preciso de mais chakra Então deixa eu carregar aqui o nosso chakra E agora usa aqui Uh, 114 de vida Muito bom cara, muito bom mesmo Acredito eu que agora utilizando esse Susanoo Eu não vou ter dificuldades contra ninguém Na verdade eu tenho sim O Uchi é muito forte Eu preciso deixar o Sharingan ativado como último modo mano Porque ele é o que faz a parada ficar séria Toma Oh, derrotei Ih, meu parceiro Mas eu tenho que admitir Ter mais de 100 de vida aqui na Naruto Storm Pra mim é maravilhoso cara Porque isso aqui vai me deixar muito mais resistente E se duvidar Eu vou conseguir lutar até mesmo contra bijus Eu poderia fazer esse teste, né? Seria interessante Porém antes tem algo que eu esqueci de comentar pra vocês E que eu acho que é muito importante Eu tenho certeza que vocês já perceberam Que eu tô morando nessa vila E eu tava sinceramente pensando em transformá-la Na nossa vila definitiva, tá ligado? Fazer aqui um gabinete no Hokage Uma academia ninja Construir novas casas E assim vai, tá ligado? Eu quero basicamente fazer essa vila Que a gente já está crescer E bom, eu acho que é um ótimo objetivo como um Kage Eu particularmente achei a ideia bacana Mas eu preciso da opinião de vocês Então já deixa aí nos comentários o que vocês acham De qualquer forma Agora eu quero fazer aquele teste que eu tinha comentado De tentar lutar contra uma biju Então vamos pegar aqui nesse baú Um invocador de biju Ó, literalmente a Matatabi E vamos tentar ter uma luta contra ela, cara Vamos ver se é possível derrotar a Matatabi em combate Talvez seja difícil pra ser honesto Mas não custa tentar Então vamos invocar aqui a Matatabi E meu parceiro Essa biju de duas caudas tá maluca Meu amigo Olha que bicho bonito Tá, vamos pra cima Cheguei na Matatabi aqui Utilizando toda a minha força do Sharingan E do Susanoo E eu sinceramente Espero conseguir acabar com esse bicho Mas eu não tenho tanta certeza Se vai dar bom não, véi Meu Deus, ela tá tirando vida Tá tirando vida minha Tô com 100 de vida ali, cara E eu não tô tirando nada da vida dessa Matatabi Meu parceirinho Tô vendo que a situação vai ficar complicada É pro meu lado Quer saber? Eu vou parar de brigar com a Matatabi, cara Deixa a Matatabi quieta Preciso ficar mais forte Antes de querer enfrentar um bicho desses E pensando nisso Vamos pegar aqui o nosso Susanoo fase 2 E tentá-lo evoluir aqui pra fase 3 Beleza? Susanoo fase 3 E agora, cara A gente literalmente tem uma nova transformação Só que eu preciso de 450 de chakra pra usar Como o nosso chakra tá bem limitado por enquanto Eu vou pegar esses chakras up Que eu tenho dentro desse baú Que eu dei aquela leve farmada, né? E vou aumentar aqui o nosso chakra Até uns 500, 600 Acho que tá bom Aí, 600 tá ótimo Agora com esses 600 de chakra que a gente tem Já dá pra gente usar o nosso Susanoo fase 3 154 de vida Meu parceiro, fiquei forte Será que agora aquela Matatabi tanca, mano? Será que ela aguenta o Susanoo fase 3? Vamos fazer o teste? Eu acho perfeito Inclusive, uma coisa que eu poderia muito fazer E que eu ainda não fiz Seria trocar essa nossa espada, mano Porque eu só tenho uma kunazinha por enquanto Ela é bem da fraquinha Eu precisava de alguma coisa mais forte Como, por exemplo, uma Shakujou Seria muito interessante Ou até mesmo uma Gumbai E olha só, mano Olha essa luta de Susanoo fase 3 Versus Matatabi Até que tá rendendo Tamo conseguindo tirar uma vidinha dela Antes, a gente tava tendo mais dificuldade do que isso aqui Muito mais, inclusive Agora, pelo menos, a gente tá tirando uma vidinha dela Só que, em compensação Ela também tá tirando uma vidinha de mim ali Eu tô perdendo um de vida por segundo, praticamente Tá, talvez a gente não consiga derrotar a Matatabi ainda Utilizando o Susanoo fase 3 Tô achando que eu preciso evoluir o nosso Susanoo A gente precisa chegar ele na forma perfeita Pra facilitar as coisas pra gente Porém, eu sei que o Susanoo Perfeito É um pouquinho mais difícil de conseguir E vocês vão ver isso agora Bom, cá estamos nós na nossa Crafting Table Vamos tirar o Susanoo fase 3 E vamos dar uma olhada aqui no craft do Susanoo Perfeito Cadê? Tá aqui, encontrei Susanoo Perfeito Pra gente fazer ele, literalmente eu vou precisar de 8 desses Yangs E pra fazer 1 Yang Eu gasto 9 Maldição do Ódio Resumindo Por enquanto, eu só consigo fazer apenas 1 Yang E não consigo fazer mais nenhum Basicamente é isso, cara Preciso de mais um monte dessa Maldição do Ódio E pra quem não lembra, a Maldição do Ódio se crafta com o Chakra Uchiha Resumindo Vou precisar derrotar um monte de Uchiha Caso eu queira conseguir o Susanoo Perfeito Porém, antes de eu sair derrotando o Chakra pra tudo que é lado Eu tenho aqui 43 Lucky Blocks Da nossa Naruto Storm Linda, maravilhosa E eu quero abrir elas Só que eu acho que eu não vou abrir todas de uma vez não, mano Afinal, eu não sei muito bem o que pode vir nessas Lucky Blocks Porém, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um blocão de Lucky Blocks aqui E vou sair abrindo esse blocão Chegou a hora, ó Blocão feito Agora é só sair abrindo Tomara que a gente consiga alguma coisa interessante Oh, já consegui uma coisa legal Uma Katana, mano Que maneiro Gostei? Gostei? Achei legal E o que é isso? Eu ganhei uma televisão também Eita, o Setup Gamer Que muito doido O que é isso aqui, cara? É pra fazer o Jogun Pra fazer o Karma Verdade, lembrei Top Tá, vamos continuar abrindo aqui as Lucky Blocks Consegui um Sharingan Uma Marionete Marionete é muito doido Olha isso aqui, cara Que loucura E o legal é que ela ataca por mim Olha isso aqui, mano Ó, ó, ó Muito da hora Eu acho que eu não tenho tempo pra perder, mano Eu quero abrir mais Lucky Blocks E eu quero ver se a gente consegue mais itens maneiros Até então eu tô curtindo muito esses itens Que veio pra gente Outra Katana Maneiro, maneiro Pra quem só tava com uma kunazinha Agora tem uma Katana Tá ótimo, né? Byakugan Asas de papel Opa Veio um modo da areia aqui Areia de ferro Deixa eu testar esse modo Vai saber que ele é forte Então vamos utilizá-lo E a gente vai pra 74 de vida Interessante, cara Aparentemente é um modo forte O ideal seria eu fazer o teste Contra algum ninja Pode ser o Crazy Tô vendo o Crazy aqui Já vai levando o Crazy Ih, ih Não tô dando muito dano nele não Viu, rapaz Deixa eu tentar bater aqui Com a nossa Com a nossa nova espadinha Eita, agora eu tô dando dano Opa Pelo que parece Essa espada é forte Gostei E derrotamos o Crazy E meu parceiro Até que areia de ferro É interessante Porém, obviamente O nosso Suzano É bem melhor Então sai fora, areia de ferro Vamos continuar abrindo Essas Lucky Blocks, mano Tem poucas aqui E eu quero ver se a gente vai conseguir Alguma coisa diferente nelas Aparentemente Não vai vir nada novo Eu acho Opa Veio moedas de ouro Interessante Tá, vamos fazer o seguinte, mano Aproveitar aqui que eu peguei Um monte de moeda Eu acho que eu vou tentar Comprar uma Shacujô Por mais que a gente tenha Ganhado esse Sabre aqui E eu tenha realmente gostado dele Eu acho que a Shacujô Deve ser bem mais forte, né? Eu acho Então vou fazer o seguinte Vamos abrir aqui nosso baú Pegar todos esses rios de ouro Que eu tenho Vou pegar todos os rios de prata também E agora Eu vou craftar aqui Mais alguns rios de ouro Com isso Chegamos A 45 rios de ouro Será que já dá pra mim Comprar Aqui na loja Uma espada, mano Vamos dar uma olhada, ó Loja Ferramentas E agora A gente consegue ver Um Shacujô Custa 60 rios de ouro Droga, cara Mas já daria pra mim Pegar uma Bombai Por exemplo Mas quer saber, cara Eu ganhei uma katana aqui Que dá 12 de dano E ela já é... Nossa, mas a Bombai Dá 30, velho Quanto de dano que dá a Shacujô? 40 Será? Ai, cara Eu não sei Eu tô na dúvida Quer saber? Eu vou tentar acumular Vamos tentar chegar a 60 rios de ouro Quando eu conseguir esses 60 rios Eu venho e compro a Shacujô Por enquanto eu vou ficar com essa katana mesmo O bom é que eu sei Que ela vai me ajudar bastante A completar a minha missão De conseguir os Yangs Então, agora mesmo Eu vou começar essa missão, cara Eu preciso derrotar um monte de Uchiha O bom é que no nível de força que estamos Pra derrotar um Uchiha Literalmente leva 2 hits E ele dropa pra gente aqui 3 desse DNA Uchiha Sabe o que seria bom? Nossa, agora que eu parei pra pensar Eu tenho aqui algumas Lucky Blocks normais E nessa Lucky Block pode vir, por acaso Uma espada de pilhagem Seria interessante Eu abrir essas Lucky Blocks E torcer pra conseguir uma espada de pilhagem Que assim a gente conseguiria farmar muito mais rápido É, eu acho que eu vou fazer essa parada mesmo Mano, vou espalhar aqui um monte de Lucky Block E vou sair abrindo todas elas Ó, vou fazer uma torre de Lucky Block aqui, mano Agora a parada é simples Só sai quebrando todas aqui E torce pra pegar alguma espada de pilhagem Literalmente eu já tô terminando de abrir aqui Todas as Lucky Blocks Inclusive, acabei de me lembrar Nessas Lucky Blocks aqui Existe a possibilidade de vir ferro E com ferro a gente pode conseguir os rios de ouro E meu parceiro, eu fui dar uma olhada no meu inventário Se liga no que tem Pilhagem 2, ruína dos Airtropods Não é a melhor pilhagem do mundo Mas já é alguma coisa Essa espada aqui já vai me dar muita ajuda Pra conseguir coletar bastante desses DNAs Uchiha Agora eu vou tentar dar uma organizada aqui no que é útil e no que não é E depois eu vou começar a dar uma farmada nos DNAs Uchiha Na intenção de evoluir o nosso Susanoo Uh, mano, se liga nisso aqui Eu tava decidindo o que era útil e o que não era E eu achei uma espada de madeira que tem pilhagem 3 Interessantíssimo, tá bom? Essa espada também pode nos ajudar e muito Enfim, já organizei todos os baús aqui certinho E agora é a hora da gente começar a ir atrás de farmar Então basicamente a ideia é encontrar Uchiha Como por exemplo aquele ali na frente Chega nele, dá um hit nessa espada E outra nessas outras espadas que temos Que assim é provável que venha muito mais looting Ó, vamos fazer o teste Eu tô com 31 chakras Uchiha aqui Ao derrotar um Uchiha sem pilhagem A gente vai pra 36 Tá, ganhei 4 chakras Uchiha 4 não, 5 Falei errado Bom, a gente ganhou 5 DNAs Uchiha Derrotando um Uchiha sem pilhagem Vamos testar agora com a pilhagem Quantos DNAs que a gente vai ganhar Ó, já tô vendo que tem um Uchiha aqui no laguinho Então vamos pular atrás dele aqui Vamos chegar na estratégia, ó Dá um hit nele com a nossa espadona E agora bate com a espada de pilhagem Perfeito? Vamos aqui pegar os DNAs Uchiha Deixa eu derrotar esses outros bichos aqui também E agora vamos ver quantos DNAs a gente tem 52 É, sem comparação, mano Tava com 36 e eu fui pra 52 DNAs Uchiha Não sei exatamente quantos a gente ganhou Mas sem dúvidas a pilhagem ajuda muito Então agora com essas duas espadas que temos de pilhagem Começou o meu novo objetivo Tá na hora de eu conseguir muito DNA Uchiha Pra gente evoluir o nosso Susanoo Pro Susanoo perfeito O lado bom da Naruto Storm É que por ter pouquíssimos mobs, digamos assim Encontrar Uchiha acaba sendo fácil Então é só ficar andando pelo mapa Que eu sempre vou acabar encontrando E assim eu vou acabar farmando muito DNA Uchiha Muito rápido E olha isso, cara Eu já tô com bastante aqui Tô com um pack 7 E eu nem derrotei muitos Eu acho que eu derrotei uns 3 só Ó, já tô vendo outro aqui Vamos derrotar mais um então Chega aqui nele Dá 3 hitzinhos Derrotamos E com isso Fomos pra um pack e 25 Mano, o negócio é muito rápido Com isso E essa estratégia que a gente tá utilizando Eu acho que a gente vai conseguir rapidinho O nosso Susanoo perfeito Tudo depende aqui Da minhas habilidades Inclusive Um pack e 45 O negócio tá muito bom, mano E muito bem, meu parceiro Depois de um tempo Dando aquela farmada Finalmente Eu acho que eu tenho Chakra O suficiente Pelo menos assim eu espero Se eu não tiver Eu vou ter que farmar mais, né Fazer o que? Mas vamos tentar a sorte Ai, Crazy Sai fora O bichinho chato, mano Deixa eu ativar aqui, ó A minha marionete E vou ativar meu Susanoo também Vou acabar com esse Crazy aqui, ó Tá brincando com a minha cara, fi? Bom, de qualquer forma Os Chakras que eu consegui Estão dentro dessa Shulker E simplesmente foi quase 3 hotbares De Chakra Uchiha Se isso aqui é o suficiente Eu já não sei Mas eu vou pegar tudo isso Vou transformar tudo isso Em maldição do ódio Deu mais de 99 E agora fazer tudo em Yang E finalmente Susanoo Perfeito Feito, meu parceiro Olha, pra vocês foi até que rápido Eu fazer Susanoo Perfeito Mas eu admito Que demorou bastante Então, cara Se você ainda não clicou no gostei Dá aquela fortalecida Dando like Clica no gostei aí Se inscreve no canal Se você não for inscrito E agora é hora De desabilitar esse Susanoo aqui E testar o Susanoo Forma perfeita Em 3 Em 2 Em 1 E conheçam o Susanoo Perfeito Não tá dando pra ver direito Mas ele é bonito Bom, de qualquer forma Esse é o Susanoo Perfeito Do Sasuke E cara Eu quero muito saber O nível de força dele Eu sei que ele é bonitão Inclusive Olha isso aqui Ele é agachado Que coisa bonita Mas O que eu quero realmente saber É a força Será que ele agora Consegue enfrentar uma biju Será que dessa vez Eu vou conseguir derrotar a Matatabi Vamos descobrir Mas primeiro Vamos ver Quanto de vida a gente tem Com esse Susanoo Em 3, 2, 1 E Ah não, cara Eu não acredito Eu não consegui usar Eu preciso de Mild Chakra Eu achando que já tava funcionando o modo Tá, pelo menos aqui nesse baú aqui Eu tenho um monte de Chakra Up Com eles A gente já consegue chegar A Mild Chakra rapidinho Ih, beleza Já chegamos na verdade Enfim Vamos usar o Susanoo Perfeito E 234 de vida É o que Meu parceiro Agora sim Eu vi vantagem Ficamos muito forte Cara Muito forte mesmo Inclusive Pra mim garantir Que esse modo Não desative do nada Eu vou pegar aqui Os nossos Chakras Up E vou sair usando todos Não literalmente todos Mas até pelo menos Atingir aí Uns 1500 de Chakra Porque assim O nosso modo Pelo menos Não vai desativar do nada O bom é que Um baú cheio Desses Chakras Up Ajuda bastante Quando se precisa E tá lá, mano Vamos chegar aqui Já a 1500 De Chakra E a partir de agora Eu não vou ter mais problemas Com o nosso Susanoo Enfim Chegou a hora da verdade Vamos ver se agora A gente consegue enfrentar Uma Matatabi Eu sinceramente Espero que sim Porque a Matatabi Já tá spawnada Ela só tá esperando alguém E tentar enfrentá-la Eu só preciso encontrar Onde essa Matatabi Foi parar também Eu tinha spawnado ela por aqui Opa, achei Beleza, vamos chegar pertinho dela E olha que legal, mano A gente pode voar com esse Susanoo Só que gasta Chakra Calma Calma, Brunão Recupera o Chakra Boa Agora vamos pra cima da Matatabi Será que a gente vai conseguir Finalmente derrotar A Biju de Duas Caldas, mano? Eu sinceramente Espero que sim Afinal O Susanoo Perfeito É propício Pra gente conseguir fazer isso Mano, não é possível Não é possível Que eu perca essa luta Eu sei que o servidor Já tá todo travado Porque essa Matatabi aqui É bem dalagada Mas, mesmo assim Eu acho que a gente vai conseguir Derrotar ela Ai, meu Deus Oh, oh, oh Eu quase não tô perdendo vida Legal E eu tenho muita vida ainda Matatabi já tá na metadinha da dela Eu tô achando que vai ser possível A gente acabar com ela Cara, isso tá me deixando empolgado Vamos acabar com a Biju de Duas Caldas Com isso, será que eu vou poder Me tornar de Enchurik Da Biju de Duas Caldas? Tá aí uma boa dúvida A gente vai acabar descobrindo isso juntos Daqui a pouco Por enquanto O meu foco único E específico É acabar com essa Biju Ai, cara Finalmente a Matatabi Tá com pouca vida, cara Lagou todo o servidor Mas, finalmente Derrotei a Biju de Duas Caldas E com isso Ela me dropou um itemzinho aqui Deixa eu ver o nome desse item Chakra Matatabi Será que ele é um modo? Não, aparentemente não Talvez, utilizando ele A gente crafite Algum modo da Matatabi De qualquer forma Tenho que admitir Que eu adorei Esse Susanoo Perfeito Aqui, cara Com ele A gente conseguiu Derrotar a Biju de Duas Caldas Que tava sendo Um grande desafio Pra mim até agora E a melhor parte Disso tudo, cara É que se vocês acham Que o Susanoo Perfeito É a fase final Do Susanoo na Naruto Storm Vocês estão errados Afinal Aqui na Naruto Storm Temos a armadura De Susanoo E inclusive Eu quero dar uma olhada No craft dela Agora mesmo Se eu não estiver enganado Vai ser do mesmo jeito Que eu fiz o Susanoo Perfeito Mas Não custa ver, né? Então vamos abrir aqui A crafting table E vamos ver O que precisa Pra fazer a armadura De Susanoo Cadê? Ah tá, ela fica aqui, né? Armadura do Susanoo Na verdade é Susanoo de Indra Ah não, na verdade não é um É o Susanoo forma Kurama Ah, eu preciso derrotar a Kurama Então Se eu conseguir derrotar a Kurama Eu consigo fazer o Susanoo forma Kurama E pra fazer o Susanoo de Indra O que eu preciso? Eu preciso de um Susanoo de Indra De um Chakra de Indra E de um Rinnegan Tá Pra fazer esse Susanoo de Indra aqui É que essa aqui No caso é a armadura do Susanoo, né? Então eu precisaria Desse Susanoo Pra fazer a armadura do Susanoo Meu amigo Eu preciso do modo Jinchurik 10 caldas É, a situação não tá tão fácil Quanto eu imaginava não Pelo menos essa parada aqui De fazer o Susanoo da Kurama Eu acho que a gente consegue Eu no caso só precisaria De derrotar uma biju de 9 caldas Deixa eu inclusive Dar uma olhada aqui Nos meus baús Se eu tenho algum invocador de biju Se eu tenho algum invocador de biju Da Kurama perdido Eu acho que eu não vou ter Mas vai saber, né? Shomei, Gyuki Kurama! Oh, Kurama, Kurama, Kurama! Tenho o invocador da Kurama Tá bom Acho que encontrei O meu próximo objetivo Vou derrotar a biju de 9 caldas Bom, meio que se utilizando O Susanoo perfeito Eu conseguir derrotar A biju de 2 caldas Acredito eu Que a biju de 9 caldas Não vai ser diferente Mas não custa tentar, né mano? Vamos ver o que vai acontecer Qual será que vai ser o desfecho disso? Vamos descobrir Ó, vamos fazer o seguinte Eu vou invocar a Kurama aqui mesmo Tá invocada A Kuramita Tá atrás de mim E meu parceiro Será que a gente vai conseguir derrotar a Kurama Utilizando o Susanoo perfeito? Vamos tentar, mano Já entrei em combate aqui com ela Opa, opa, opa Tô dando bastante dano E inclusive Ela não tá quase me dando dano nenhum Eu só perdi 5 de vida até agora E enquanto isso Ela já perdeu bastante Na hotbar dela ali Tô achando que o nosso Susanoo Kurama Vai vir, hein? Tô tendo quase certeza Que o nosso Susanoo Kurama Vai vir, hein? Meu amigo O negócio tá bom O negócio tá bom pro nosso lado O Susanoo perfeito é muito forte, cara E com ele A gente vai conseguir derrotar a Biju de 9 caldas Nem consigo acreditar nisso, cara Imagina um Susanoo perfeito Com o manto da Kurama O negócio vai ficar absurdo Tá A Kuraminha já tá na metade da vida Vamos continuar acabando com ela aqui E, mano do céu Eu tô com 180 de vida ainda Eu acho que eu não vou ter dificuldades A não ser que algum dos bichos aqui Venha encher meu saco Mas tô achando que nenhum vai vir pra cima Então eu acho que eu não vou ter dificuldade nenhuma Pra derrotar essa Biju de 9 caldas Kuramita Tome Beleza Ela já tá com menos da metade da vida, cara Menos da metade da vida É agora É agora que a gente consegue Meu parceiro Se prepare, Kurama Se prepare Você vai ser minha E depois de hoje Eu vou literalmente me tornar O Jinchuriki da Biju de 9 caldas Toma, Kurama Toma Vamos acabar com ela Ela já tá com pouca vida E vai ser agora Vai ser agora Kuramita Você Não aguentou o Susanoo Perfeito E com isso Conseguimos aqui O Chakra da Biju de 9 caldas E chegou o grandioso momento O momento Onde eu vou juntar o nosso Susanoo Com o manto da Biju de 9 caldas Cara Eu tô ansioso pra isso Quanto de vida será que a gente vai ter E quanto de força será que a gente vai ter Com esse novo Susanoo Eu admito que eu queria ter um Hirai Shin aqui Pra me teleportar direto ali na minha crafting table Mas já que eu não tenho Eu vou voando mesmo E eu tô muito curioso pra saber O quão forte eu vou ficar Com o nosso novo Susanoo da Kurama Então vamos logo meu parceiro Chegamos aqui na crafting table Coloca o Susanoo do lado do Chakra da Kurama E Susanoo Sasuke forma Kurama Craftado com sucesso Meu parceiro quero testar Só antes deixa eu tirar essa marionete Que eu tô com medo dela fazer alguma coisa Então deixa ela guardada aqui E agora chegou a hora de testar esse modo Então vamos nessa Em 3, 2, 1 Meu amigo Que isso Uou Olha isso mano Literalmente as 9 caudas E o Susanoo É literalmente um Susanoo da Kurama Que negócio absurdo Irado demais Eu gostei pra caramba Mas a dúvida que fica Quanto de vida a gente tem 314 Meu parceiro A gente ficou muito forte Acho que agora sim Eu devo tá boladão de poderoso E acho que um bom teste definitivo Quanto a isso Seria eu tentar lutar contra o Uchiha Eu lembro que antes Pra derrotar o Uchiha Eu demorava em torno de 2 hits né Vamos ver Como é que vai ser agora Utilizando esse Susanoo Kurama Ó Tô vendo o Uchiha Bem ali na nossa frente Se o negócio for derrotar o Uchiha em um hit Eu vou ficar abismado Cara Eu vou ficar muito de cara Então chegou a hora da verdade 3, 2, 1 Toma Iiii É Continuar o mesmo nível de força Aparentemente Tá Eu achei que eu ia me surpreender Eu admito Achei que ia ser um hit só A gente ia derrotar o Uchiha Mas eu não tenho nada a reclamar Afinal agora a gente tem 300 de vida Isso já é coisa pra caramba E além disso Derrotar o Uchiha em 3 hits Pra que que eu vou reclamar né meu parceiro Eu só tenho a agradecer Isso sim Mas é sempre bom ficar mais forte Por isso Eu vou atrás de criar um novo modo de biju Melhor dizendo A biju de 10 caudas Porém pra mim conseguir a biju de 10 caudas Eu ainda tenho um longo caminho pela frente Afinal pra isso Eu vou ter que criar o Guedo Mazou Que simplesmente se faz com o Rinegan E algumas maldições do ódio E pra gente conseguir o Rinegan Eu vou precisar de um Sharingan de 3 Tomois Coisa que se eu não tiver enganado Eu já tenho pronto dentro desse baú Ih na verdade não Acho que eu gastei pra fazer uma Gekyo Bom mas isso eu consigo de boa Além disso Vou precisar de uma maldição do ódio De alguns Yangs E também um DNA Senju Esse DNA Senju eu nunca fiz Deixa eu dar uma olhada como que é o Craft Bom basicamente Eu preciso de um elemento água Um elemento terra Um Ink E alguns Chakras naturais Eu não diria isso com 100% de certeza Mas acredito eu Que não vai ser tão difícil assim A gente conseguir esses itens Eu acho na verdade Que vai ser até que fácil Vamos descobrir mano O primeiro passo pra mim Eu acho que vai ser fazer o Sharingan de 3 Tomois Afinal ele vai ser necessário Pra gente criar o nosso Rinegan Então vamos vir aqui no nosso baú Pega o Sharingan de 1 Tomoi E aqui nesse baú de baixo A gente pega alguns Omega Chakras Se bem que eu acho que eu não tenho nenhum Ah não eu tenho 19 aqui Boa Esses 19 aqui já é mais que o suficiente Pra criarmos o nosso Sharingan de 3 Tomois Primeiro passo pronto Agora outro item muito importante Pro nosso Rinegan É esses Yangs E também a Maldição do Ódio Cara Eu vou ser honesto Que se eu não estiver enganado Eu tenho os Yangs Aqui Beleza Já tenho 6 prontos E também tenho uma Maldição do Ódio Aqui já no esqueminha Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui Dentro desse baú Um outro baú Pra gente deixar Guardados os itens Que a gente já tem Então coloca o Sharingan Os Yangs E a Maldição do Ódio Isso pra não ficar misturando os itens Agora o que eu tenho que fazer Basicamente é esse DNA Senju E pra gente fazer ele Eu preciso do elemento Água Elemento Terra Alguns Chakras naturais E esse Ying O bom é que Aparentemente Eu já consigo fazer aqui O elemento Água Então já tá feito O elemento Terra Se faz com Chakras natural Como é que eu faço Esse Chakras natural? Hum Basicamente juntando Omega Chakras Então o que eu tenho que fazer agora É sair numa caça Por Senjus Afinal Os Senjus São os que mais dropam Omega Chakras Porém antes de eu ir pra lá Eu queria mostrar uma coisa aqui Da nossa vila Eu não sei se vocês perceberam Mas os inscritos Estão aqui cara Pra quem não sabe Aqui na Naruto Storm A gente tá fazendo o cantinho Dos inscritos Onde eu estou colocando O nome de vocês E até então Temos quatro inscritos Que já estão na nossa vila O Max Uchiha O Davi Uchiha O Mikael Uchiha Que tá aqui tranquilão E pra finalizar O Levi Uchiha Que tá aqui deitado Olhando pro céu Então eu acho bom Lembrar vocês Que quem quiser fazer parte Já deixa aí o seu nome E também o seu clã Nos comentários Que eu seleciono vocês Pra fazerem parte Do cantinho dos inscritos Consecutivamente Fazendo parte da nossa vila E agora que eu já mostrei Isso pra vocês Vou deixar de enrolação E vou começar a ir atrás Dos Senjus mano Porque é eles Que vão dropar bastante Omega Chakra pra gente E eu já encontrei o primeiro E aparentemente Eu não vou ter dificuldades Nenhuma pra derrotá-los Talvez três hits A gente consiga acabar com ele Perfeito E com isso Ganhamos aqui Sete Omega Chakras O ideal na verdade Seria eu tentar derrotar Usando pilhagem né Que assim a gente ganharia Mais itens Vamos fazer o teste Já tem outro Senju Bem aqui na minha frente Vou chegar nele Vou dar dois hits Nessa espada E agora derrotar ele Usando a pilhagem Cadê ele? Opa Tá aqui Derrotamos E com isso Opa Só dez Omega Chakras Eu achei que a pilhagem Ia me ajudar mais Talvez eu tenha dado azar Vamos testar num próximo Inclusive o próximo Já foi avistado Ele tava aqui do nosso lado Então vamos só chegar nele ali E tentar derrotar ele de novo Com a espada de pilhagem Vamos ver se dessa vez A gente vai conseguir mais loot Toma Seja derrotado por mim E agora vamos descobrir Quatorze Omega Chakras Ih cara Tô achando que loot Não adianta muito pro Senju não Vou ter que farmar normalmente E depois de um tempinho farmando Consegui aqui alguns packs de Omega Chakras Agora acho que eu posso fazer as coisas Sem muita preocupação Opa Deu pra fazer vinte e dois Chakras naturais Quer saber Por enquanto eu não vou fazer tudo Porque pode ser necessário Pra fazer outras coisas Enfim Vamos fazer aqui O elemento terra Que a gente precisava E agora Eu só preciso desse Ink Que como é que se faz esse Ink aqui? Ah É só Chakra natural Beleza Então vamos fazer aqui mais três Assim a gente faz um Ink Faz aqui mais seis desse Chakra natural E com isso temos o DNA Senju Perfeito Acho que inclusive Já dá pra gente fazer o nosso Rinnegan É só a gente pegar esses itens E Rinnegan Feito Com isso cara Talvez a gente tenha criado Um Um doujutsu ocular Que seja mais forte do que o Sharingan A gente vai ter que fazer o teste Pra isso eu vou desabilitar o Susanoo aqui O Sharingan de um Tomoi E agora chegou a hora do teste definitivo Ó Utilizando aqui o Sharingan de um Tomoi Com o nosso Susanoo da Kurama Um Uchihazinho é derrotado em simplesmente um Dois hits Beleza Dois hits eu derrotei esse Uchiha Agora se substituirmos o nosso Sharingan de um Tomoi Pelo Rinnegan Vamos descobrir mano A vida continua a mesma 314 Porém pra derrotar um Uchiha É um Dois E três hits hein rapaziada Ficou mais fraco do que o Sharingan de um Tomoi Eu não entendo esses modos que evoluem E ficam mais fracos mano Isso não faz nenhum sentido Bom de qualquer forma O importante é que eu fiz o Rinnegan Pra gente conseguir o Gedumazu Então deixa eu dar uma olhada aqui No que tá faltando pra criarmos o nosso querido Gedumazu Tá aqui mano Praticamente a única coisa que falta É Maldição do Ódio Interessante O problema é que eu não tenho Maldição do Ódio suficiente Eu acho É eu tenho seis Se bem que eu tenho 23 Chakras do Chiha 30 agora né E com eles a gente consegue fazer mais três Maldição do Ódio Será que isso aqui é o suficiente? Opa é o suficiente Conseguimos criar o Gedumazu E o Gedumazu é literalmente a chave pra conseguirmos Nos tornar Jinturiki das 10 caudas Então vou fazer o seguinte mano Vou vir aqui nesse cantinho Bem nesse local exato E vou spawnar o Gedumazu Tá aqui, tá em mãos Agora ele já tá aqui no local aonde eu vou utilizá-lo E agora o meu objetivo passou a ser juntar todas as 10 bijus de cauda Afinal o craft da biju de 10 caudas Do Jinturiki das 10 caudas É simplesmente a junção de todos os Chakras extraídos das bijus Então cara, é isso que eu preciso agora Mas só pra vocês entenderem como é que vai funcionar Deixa eu pegar aqui nesse baú O Chakra da Matatabi que é a única biju que eu tenho até então A gente basicamente vai chegar aqui no Gedumazu E vai dropar no pé dele esse Chakra que a gente tem E com isso é pra ele transformar o Chakra da Matatabi No Chakra extraído E funcionou Tá nas minhas mãos já o Chakra extraído da Matatabi, meu parceiro Só deixa eu confirmar se realmente é esse modo que eu preciso Pra fazermos o Jinturiki das 10 caudas E olhando aqui, aparentemente é ele mesmo, cara Se liga nisso, a Matatabi já está no seu devido local Então agora o que eu preciso fazer é capturar o resto das bijus O lado bom disso é que se eu não me engano Dentro desse baú eu tenho aqui o invocador já do Shomei Do Kokuo E também do Gyuki Já é um adianto E eu vou aproveitar que eu já tô com essas bijus E vou tentar derrotá-las aqui agora mesmo Só deixa eu ir pra algum outro local aqui Pode ser aqui mesmo, cara Aqui acho que é um bom local na verdade E vamos explorar a primeira biju E foi simplesmente a biju de 8 caudas O Gyuki Agora o meu objetivo é simples Eu tenho que derrotar essa biju Pegar o seu Chakra E depois ir ali no Guedo Mazou E transformar no Chakra extraído do Gyuki Caraca, mano O Gyuki é forte Ele é resistente pra caramba, mano Toma, Gyuki Meu Deus, mano Tá difícil derrotar essa biju de 8 caudas Isso eu tenho que admitir Mesmo utilizando o nosso Suzano Odakurama E o Sharingan de um Tomoe Que é extremamente bugado A gente não tá conseguindo dar muito dano nele não, mano Ele tá na metade da vida ainda Meu amigo, o Gyuki é forte, hein Ô, o Gyukizera Eu sinto muito, cara Mas eu preciso te derrotar Caso eu queira me tornar o Gyuki das 10 caudas Então, toma essa, amigão Meu Deus, ele tá na metade da vida ainda Meu amigo, ele é muito forte Sabe o que eu deveria fazer Pra conseguir derrotar as bijus mais rápido? Agora que eu parei pra pensar Eu deveria tentar trocar essa minha espada, mano Afinal, o Sabre Que a gente tá utilizando agora Só dá 12 de dano Isso é muito pouco, cara Muito pouco mesmo Se eu tivesse com uma Shakujou Eu estaria dando muito mais dano Só que o problema é pra conseguir a Shakujou, né A gente precisa de moedas de ouro Se bem que agora que eu derrotei um monte de Senju Eu tô lotado de moedas de prata lá no meu baú Eu vou fazer isso, mano Eu vou atrás de conseguir a Shakujou O importante é Que eu consegui já aqui O Chakra da Biju de 8 caudas E Menos uma Biju pra gente ir atrás Mas agora Antes de eu derrotar as próximas Bijus Que eu já tenho aqui no meu inventário Eu vou tentar trocar a minha espada, mano Vamos pegar uma Shakujou Que assim pelo menos a gente vai dar mais dano Então entra aqui no gabinete do Okage E dentro desse baú A gente tem várias moedas de prata Que vão ser com elas Que a gente vai transformar em moedas de ouro É só vir aqui nessa Crafting Table E transformar em 95 moedas de ouro E agora vindo aqui na loja Cadê a loja? Tá aqui a loja Vem loja E ferramentas Agora é só a gente vir e comprar a Shakujou Que dá 40 de dano Eu ainda posso escolher qual eu quero? Eu acho que vou pegar essa Shakujou aqui Que eu acho mais bonita Já era Tá na mão Agora temos uma nova espada A Shakujou Ih, se bem que ela tá bugada Ela tá com bug de não conseguir andar, mano Só dá pra andar com sabre Será que a outra Shakujou é desbugada? Vamos testar Vamos comprar ela aqui 60 rios E agora eu vou tentar andar Ih, tá meia bugada, cara Por que a Shakujou tá bugada, cara? Eu não consigo andar utilizando ela Só pulando Ô bugzinho, viu? A única solução que eu tenho pra esse problema É ficar andando com sabre e com a Shakujou Aí quando eu colocar a Shakujou na mão Eu não ando mais Porém quando eu tiver com o sabre Eu consigo andar Meu Deus, que negócio doido Que bug absurdo Bom, de qualquer forma Vamos invocar aqui logo a próxima biju E agora eu começo a brigar com ela Pelo menos agora eu tô dando muito mais dano Utilizando aqui a Shakujou Inclusive, cocôzinho Você não vai tancar não Pode dar coisa quando você quiser, cara Nossa, eu tenho que ficar pulando Pra eu conseguir andar com a Shakujou, cara Isso aqui... Não, não Isso aqui é inviável, mano Não tem jeito de usar a Shakujou aqui, não Eu tenho que utilizar o sabre pra chegar perto E quando eu chegar perto Bater com a Shakujou, cara É a única solução que eu tenho Ou eu fico voando, né? Voando também eu consigo andar Só que aí eu não consigo bater direito na biju Que complicação, viu, mano? Que complicação Tá, de qualquer forma A gente tá conseguindo derrotar aqui o Kokô Até que bem mais rápido Do que eu demorei pra derrotar o Gyuki O Gyuki foi muito mais complicado Isso porque a gente só tava batendo com o sabre, né? Que dava 12 de dano Em comparação a uma Shakujou que dá 40 Não tem muito o que dizer, né? Inclusive derrotamos aqui o Kokô E conseguimos mais um chakra de biju Agora é hora de eu ir atrás do próximo E eu já sei exatamente qual que é a próxima biju Afinal ela já tá aqui no meu inventário, né? Então aparece aí Shomei E vamos começar a briga aqui Contra essa biju de 7 caudas, meu parceiro E meu Deus, eu já tô voando aqui pra caramba Toma, Shomei Toma Beleza Vou tentar ficar o mais próximo possível dele O problema é que eu não consigo me movimentar Utilizando essa Shakujou, cara Isso aqui é uma baita de uma complicação pra mim Porém, mesmo assim A gente vai conseguir derrotar a biju de 7 caudas Toma Toma essa Shomei Ai meu Deus Caraca, o pior é que esse bicho dá dano, viu, mano? Eu já tô com 180 de vida Mas mesmo assim eu acho que eu vou conseguir derrotar ele Sem muitas preocupações Eu só tenho que conseguir chegar perto E quando eu chegar perto Colocar a Shakujou na mão Pra dar mais dano Então toma Toma, Shomei Ai meu Deus Chega pertinho Toma, toma Ai meu Deus Toma Beleza Derrotei Mais uma biju de caudas capturada E antes de eu ir atrás aí das próximas bijus Guido Mazou Já faz a boa aí, cara Transforma isso aí tudo em chakra pra mim É isso aí, cara Perfeito Já temos então aqui O chakra extraído de 4 bijus Tá faltando aí A Kurama O Shukaku O Isobu O Son Goku O Saiken E a Kurama, né? Eu acho que eu não falei a Kurama ainda Então a Kuramita E pra mim conseguir esses últimos O que eu tenho que fazer basicamente É derrotar Crazes Afinal é ele que vai nos dropar aí Os invocadores das bijus Então vamos caçar Crazes Opa, encontrei o primeirinho aqui Vamos já chegar nele Ele vai vir pra cima de mim Eu já vou ficar batendo aqui na Shakujo E derrotamos ele Conseguindo um invocador de Son Goku Opa Ainda não tenho essa biju Então invoca aqui E vamos começar a lutar contra ela O bom é que Eu tenho aqui a Shakujo, né? E a Shakujo dá um bom dano Então O Son Goku não vai tankar muito não Tenho absoluta certeza Toma, Son Goku Ih, já tá na metade da vida Já a Macacão O Macacão aqui já tá na metade da vida Vou derrotar você rapidinho, cara Toma, toma, toma E meu amigo Agora ele começou a levar dano, viu? Agora ele começou a levar muito dano Já tá no finalzinho E foi de beijo Antes de eu ir lá extrair O chakra do Son Goku Eu acho que eu vou atrás Das outras bijus Logo de uma vez E pra que isso dê certo Eu vou ter que ficar derrotando Um monte desses Crazes aqui Pra conseguir invocadores Se bem que esse aqui Que eu peguei agora Já é de uma biju que eu tenho Então simbora Encontrar mais alguns desses Crazes Depois de um tempinho farmando Eu finalmente consegui aqui Todos os pergaminhos Que estavam faltando Inclusive criei esses item frames aqui Pra mim conseguir me organizar Um pouquinho melhor De qualquer forma Vamos pegar aqui os pergaminhos Que estavam faltando pra gente Que no caso É basicamente Do Shukaku Do Isobu Do Saiken E da Kurama Inclusive deixa eu pegar Esse chakra aqui Do Son Goku também Que eu ainda não transformei ele Em chakra extraído Agora Chegou a grandiosa hora De derrotar As últimas bijus Que estão faltando Inclusive vou ativar aqui O meu Susanoo E agora vamos acabar Com essas bijus de cauda Começando então aqui Com o Shukaku Já spawnamos ele E aparentemente O bichinho É bonito Hein mano Caraca Que muito doido Enfim Não tenho tempo a perder Então eu preciso acabar Com essa biju de uma cauda Eu vou tentar bater nele A maioria do tempo Com a Shaku Jo Só que eu tô achando Que ele é uma Daquelas bijus Que fica travando o servidor Aparentemente É uma dessas bijus Meu amigo Se for eu tô lascado Mas vamos nessa Vamos ficar aqui Chegando perto dele E batendo com a Shaku Jo É agora eu tenho certeza Ele é uma das bijus Que trava todo o server Meu amigo Vai ser difícil essa luta O servidor já travou Por completo Por causa dessa biju Pelo amor de Deus Depois de um tempo Batendo nessa biju Finalmente conseguimos Aqui o seu chakra E agora vamos pra próxima Isobu Tomara que o Isobu Não trave o server Ih ele não vai travar não Ele é pequenininho Tá então vamos nessa mano Vamos começar aqui A bater no Isobu E vamos tentar derrotar ele O mais rápido possível Vamos chegar pertinho Baixa aqui com a Shaku Jo Chega pertinho Baixa com a Shaku Jo E esse bug aqui De não conseguir andar com a Shaku Jo na mão É muito ruim cara Pelo amor de Deus Bom pelo menos A gente tem aqui o sabre Que pode ajudar a gente nisso né Então toma Isobu Beleza ele tá com pouca vida Pouca não né Ele já tá na metade Então vamos chegar aqui ó Com cuidado Dar o saltinho aqui Pra gente tentar chegar mais perto Boa boa Caraca o Isobu é bem resistente mano Afinal ele é uma tartaruga né Dá pra entender Enfim Ele já tá no finalzinho da vida E vamos acabar aqui Com mais uma biju de caudas GG Mais um chakra adquirido E agora vamos para o Saiken Ih já vi que o Saiken Vai ser outra biju Que vai travar todo o server Olha esse bicho mano Todo redondinho Minecraft não aguenta não cara Servidor aqui já era Travou geral mano Eu não consigo pular Tô conseguindo andar Com a Shakujou Pra vocês entenderem Como o negócio tá bugado O jeito é esperar Destravar e derrotar esse bicho E depois de um tempinho De servidor todo travado Conseguimos aqui O chakra do Saiken Perfeito Agora resumindo Só tá faltando O chakra da biju De nove caudas A Kuramita Então a gente vai conseguir Acabar com ela E com isso Criar o nosso modo De inchurik de dez caudas Tá eu vou ficar parado aqui Vou deixar ela chegar perto de mim Porque eu quero tentar Bater nela com a Shakujou mano Pra ver se eu dou mais dano E meu amigo Dá muito mais dano Não é pouco não viu Ih o Ambu tá indo brigar com ela também Ô Ambuzinho Deixa que eu acabo com a Kurama aqui cara Tá chega pertinho aqui Já dá os tapinhas A Shakujou E Kuraminha Eu tenho que admitir Que você tá resistente cara Toda hora você tá me jogando Pra longe mano Aí eu não consigo te bater A Shakujou Fica complicado desse jeito Tá chega aqui Gruda nela Já bate 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 Tá na metadezinha da vida mano Eu vou conseguir Eu tenho absoluta certeza Só que esses Ambu Tá atrapalhando Aí boa Vamos focar aqui na Kuramita Derrota esse bicho feio Vai Kurama Tem que acabar com você O mais breve possível Pra eu conseguir fazer logo Meu modo Jinchuriki das 10 caudas cara Então Toma 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 Beleza Já tá no finalzinho da vida É só acabar com essa Biju Que com isso A gente já vai ter todos os Chakras De todas as Bijus E vamos finalmente Conseguir nos tornar Jinchuriki Da Biju de 10 caudas Então toma Kurama Toma Beleza Cuidado 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 Toma Beleza Foca aqui no pezinho Foca aqui Foca aqui embaixo E GG moleque Derrotamos a Kuramita E com isso Conseguimos o último Chakra Que era necessário Pra criarmos o nosso Jinchuriki de 10 caudas E agora senhor Guedmazo É só você fazer o seu trabalho Que parece ser fácil Honestamente falando E olha só Já deu Já conseguimos aqui Todos os Chakras extraídos Meu parceiro Tá tudo em mãos Só a gente vir aqui Pegar agora Os Chakras que estão na parede Que com isso A gente só precisa juntar tudo E criar o modo Jinchuriki das 10 caudas Tá na mão E agora chegou a hora do teste definitivo A gente vai testar o modo Jinchuriki De 10 caudas A primeira coisa que eu quero ver É basicamente a sua aparência Então vamos ativar E meu amigo Olha que muito doido Velho Tem o Rinnegan ali nos olhos Tem Mano Toda a parada Da Biju de 10 caudas No meu corpo inteiro E eu achei isso fenomenal Agora o que eu quero saber É a sua força Ao utilizar esse modo Ganhamos Alguma vida Não Aparentemente não Será que eu preciso de mais Chakra Pra usar isso aqui Talvez sim Então vamos fazer o seguinte Eu vou entrar aqui na nossa base Vamos pegar aqui Alguns Chakras Up E vamos dar uma aumentada aqui No nosso Chakra Só pra gente ver se é realmente isso Tá Tá 2.175 Vou até aumentar mais 25 aqui Só pra gente conseguir chegar a 2.200 E agora Vamos testar aqui novamente O modo Jinchuriki de 10 caudas E eu não sei Eu não ganhei vida Mas talvez ele me dê ataque né Vamos fazer o seguinte Vamos ativar então O nosso Suzano O Beleza E agora ativa esse modo Jinchuriki de 10 caudas E chegou a hora Do teste definitivo Vamos ver se esse modo Realmente me deixa mais forte Do que o Sharingan de 1 Tomoi Pelo menos né Que é o modo mais bugado Que eu já vi na minha vida E um ótimo teste Seria contra aquele Uchiha Que eu tô vendo ali na frente Se eu não me engano O Sharingan de 1 Tomoi Derrotava os Uchiha Em 2 hits né Vamos ver então O modo Jinchuriki de 10 caudas Então vamos nessa Ó Vou dar um hitzinho aqui Toma 1 É Foi 2 hits ainda Cara Mas Eu acho que deu mais dano Do que o O nosso modo Do Sharingan de 1 Tomoi Calma Eu vou fazer o teste de novo mano Só que dessa vez Eu vou naquele outro Uchiha Que tá ali na frente Tá Já tô chegando aqui Vamos dar um hit nele Opa Foi hit kill agora Eu achei que ia ter que ser uns 2 hits Que nem o outro Foi hit kill Caraca mano Calma Eu preciso testar isso aqui de novo Talvez isso tenha sido sorte Pode ser Vou procurar outro Uchiha Pra eu fazer de novo esse teste Encontrei Tem um Uchiha bem aqui Vamos dar um hit nele Hit kill mano Hit kill Não tô acreditando Literalmente Hit kill Caraca Deixa eu ver o Senju Toma Hit kill no Senju É o que moleque Meu amigo Por essa eu não tava esperando não Ha Que absurdo cara Inclusive Acabei de descobrir Que eu posso andar sobre a água Isso aqui eu achei maneiro Deixa eu fazer mais um teste aqui O Crazy O Crazy demorava pra me derrotar Hit kill também Meu amigo Meu amigo Jubi é muito Forte Eu sinceramente Adorei esse modo Cara Que negócio absurdo Eu literalmente nem hit kill Em todos que apareceram na nossa frente Que absurdo Que absurdo De verdade Depois desse teste Muito mais que bem sucedido Acho que chegou a hora Da gente procurar Ficar um pouco mais poderoso Afinal é sempre bom Ficar mais forte E pra isso Eu já tava de olho Em um modo bem específico Mais especificamente Dizendo O Suzano De Indra Ou melhor dizendo A armadura de Suzano Porque literalmente Tem vários modelos diferentes Eu posso fazer aqui A armadura do Madara Posso fazer a do Itachi A do Kakashi A do Sasuke E até mesmo A do Shisui Porém Eu estava de olho Em especificamente Essa do Itachi Eu acho que essa aqui Seria muito irada A gente fazer E pra gente conseguir essa armadura O que eu vou precisar É basicamente Esse Suzano aqui Que se faz com O Suzano da Kurama O modo de Enchuriki De Dez Caldas Um Rinnegan Supremo Do Itachi E também alguns Chakras de Indra Olhando pelo lado positivo Já temos dois modos Que a gente vai precisar Agora meio que Eu só preciso do restante Que é basicamente Esses Chakras de Indra E esse Rinnegan Supremo Do Itachi O problema é Eu não sei nem Como é que faz Esse Chakra de Indra E não sei nem Se ele é craftável também Olhando aqui Na nossa crafting table Infelizmente Eu não tô achando Nenhum craft Desse Chakra de Indra Agora eu tô um pouco confuso Como será que eu consigo Ele Bom, enfim Daqui a pouco eu descubro isso Agora eu vou querer descobrir Como é que a gente vai fazer O Rinnegan Supremo Do Itachi Basicamente Pra esse craft A gente vai precisar De Yanks De uma Maldição do Ódio Mangekyou Sharingan Eterno Do Itachi E também um Rinnegan Resumindo Vai gastar muita Maldição do Ódio Só pra mim ter uma noção aqui Pra gente fazer Esse Mangekyou Eterno Do Itachi Eu vou precisar De Maldição do Ódio Chakras do Tihra Um Mangekyou do Sasuke E um do Itachi Tá, tranquilo Em resumo O item que eu mais vou precisar No momento Vai ser DNA Zutihra E meio que Esse item Eu tava um pouco em falta Por esse motivo Eu farmei Um monte, cara Consegui farmar bastante E agora sim Eu acho que eu tô preparado Pra fazer o nosso modo Se liga, cara Eu literalmente deixei Todos os DNA Zutihras Que eu farmei Aqui dentro desse baú Afinal eu sei que eu vou precisar De muito deles Pra gente conseguir fazer Maldição do Ódio E todos os outros itens O bom é que Esse baú de chakra Tá começando a ficar Meio lotadinho Porque eu aproveitei Pra dar aquela farmada E também Os nossos chakras up Já tão quase lotando Esse baú Inclusive talvez Eu vou precisar Usar eles mais tarde Mas enfim Vamos pegar aqui Esses chakras de Uchiha Porque eu sei que Eu vou precisar De muito deles Agora vamos dar uma olhada Aqui nos crafts Novamente Do que a gente vai precisar Basicamente Eu preciso criar O Mangekyo Do Sasuke E também Um passo de fazer No baú No baú Porque eu sei que eu vou precisar O Mangekyo Do Sasuke De Indra Mais um Rinnegan E também Um monte de Angus Resumindo Além de ter que procurar Como consigo Chakra de Indra Eu preciso formar Mais Uchiha Então agora mesmo Vou ativar o nosso Susanoo O nosso modo da Juby E partiu Pra missão de Farmar o máximo possível O lado bom É que a missão é simples É simplesmente Todo Uchiha que eu encontro Eu tenho que derrotar Usando pilhagem Que assim Eu consigo formar Um monte E de maneira Bem rápida Pois muito bem Tamo de volta Aqui já na nossa base E eu já deixei aqui guardado As modições do ódio Que eu consegui formar Os Chakras de Uchiha Na verdade E eu também descobri Que Chakra de Indra Se consegue com Essas Lucky Blocks Aqui Então agora mesmo Eu vou ir atrás Dessa missão De conseguir os Chakras de Indra O bom é que Eu tenho aqui Quase 4 packs De Lucky Blocks Então isso aqui Vai ser tranquilão Pelo menos assim Eu espero E eu vou começar A abrir aqui As nossas Lucky Blocks Da Naruto Storm E vamos torcer Pra gente ter sorte Sabe o que eu acho Que é bom mano Eu acho que eu vou fazer Uma torrona aqui ó Gigante De Lucky Blocks E vou saindo Abrindo tudo de uma vez Acho que vai ser A melhor estratégia Pra gente conseguir Chakra de Indra Cara essa torre aqui Vai ficar grande hein Meu amigo Muito bem Depois de posicionar aqui Todas as Lucky Blocks Não literalmente todas né Ainda sobrou quase 2 packs A gente conseguiu fazer Uma torre gigantesca Desse tamanho aqui E quer saber mano Agora chegou a hora De abrir essas Lucky Blocks E torcer pra gente Ter sorte de conseguir Chakra de Indra Se eu não conseguir Eu vou ficar bem triste mano Mas eu acho Que é quase impossível Eu não conseguir Afinal é muita Lucky Blocks Sendo aberta É óbvio que em alguma delas Vai vir o nosso Chakra de Indra Que eu tanto preciso Então vamos começar a abrir aqui E torcer pra mim ter sorte Simbora E veja só o resultado Meu parceiro Tudo isso aqui São itens que a gente conseguiu Com as Lucky Blocks Inclusive tem um Karma aqui E também tem o Chakra de Indra Eu não vi exatamente Quantos Chakras tem Mas eu vou descobrir agora Deixa eu dropar aqui Esses itens E vamos pegar O Chakra de Indra Cadê? Cadê? Opa veio Karma Karma da Esperança Será que esse modo é forte? Deixa eu fazer o teste mano Vamos testar ele Utilizei Ele dá 74 de vida Eu queria saber se ele dá dano Só antes de eu fazer esse teste Deixa eu pegar aqui o Chakra de Indra Que tá dropado no chão Peguei Boa Veio 3 Chakras de Indra Tá isso aqui já ajuda Cara Não é tudo que eu precisava Eu preciso de bem mais que isso Porém já tá dando uma força né Enfim De qualquer modo Deixa eu testar aqui O Karma de Indra Ó aparentemente Já vi que ele não pode voar Não diria que isso é um problema Mas tudo bem De qualquer forma Vamos vir aqui Nesse Ambozinho Que tá aqui em cima E vamos dar um hit nele Opa São 2 hits Pra derrotar um Ambo Interessante O Uchiha Vamos ver aqui Acho que o Uchiha Vai ser uns 3 hits 1 2 3 Ih é mais hein 4 5 6 7 7 hits Cara É já um pouquinho mais difícil Derrotar um Uchiha De qualquer forma Já conseguimos aqui 3 Chakras de Indra Porém pro Craft Que eu quero fazer Eu preciso de literalmente 6 Então tá faltando 3 Por esse motivo A gente vai abrir Essas últimas Lucky Blocks aqui E torcer pra ter sorte novamente né Se a gente conseguir Essas últimas Chakras de Indra Assim a gente vai conseguir A nossa armadura de Suzano O Então simbora mano Vou fazer o mesmo esquema da outra vez Vou fazer uma torre E vou sair quebrando Muito bem Torre feita Agora chegou a minha hora aqui De destruir tudo Vamos ver se a gente consegue Esses Chakras de Indra Que estão faltando Espero que sim mano Se eu não conseguir Eu tô lascado E veja só mano Depois de abrir todas as Lucky Blocks Estamos com 7 Chakras de Indra No meu inventário Significa então Que já dá pra gente fazer O nosso Suzano O de Indra Meu parceiro Eu só preciso pegar aqui nesse baú Os itens como O modo Jinchurik 10 Caldas O nosso Suzano O E também o Rinnegan Supremo do Itachi Com isso A gente vem nessa crafting table E finalmente Crafta o nosso Suzano O de Indra Tá em mãos E agora é a hora da gente testar Essa belezinha aqui Em 3 Em 2 Em 1 Eita lá Meu parceiro Olha esse Suzano O Que muito doido Cara Meu amigo Que da hora E quanto de vida que ele nos deixa 354 Maneiro demais Cara Gostei pra caramba Só que O problema É que ele ainda não chegou Na fase máxima Que é o que eu tanto quero Que no caso É a armadura de Suzano O E no caso Pra chegarmos A armadura de Suzano O Eu vou precisar de Yangs Um Chakra de Indra E também Um Rinnegan Legal O bom é que Aqui dentro desse baú Na verdade não é esse É esse outro A gente já tem o Chakra de Indra Pronto Perfeito Fora isso Vamos precisar do Rinnegan Tá Pra fazer o Rinnegan Eu sei que eu vou precisar Disso aqui Chakra Uchiha Então já vamos pegar aqui Tudo dentro desse Chuker Vamos pegar aqui Alguns Omega Chakras também E alguns Chakras normais Fora isso Eu vou pegar aqui 2 Sharingans Tá Com esses Sharingans A gente vai ter que transformá-los Em Sharingans De 3 Tomois Faz aqui Vou precisar fazer também Um desse DNA Senju Que pra isso Eu vou precisar de Chakra natural Pra fazer o elemento Terra Faz o elemento Água Aqui também E o restante é só Chakra natural A gente vai ter que fazer Um desse Ind E agora fazer o DNA Senju Perfeito Com isso é só a gente pegar Esses Yangs Já dá pra gente fazer O nosso Rinnegan E agora Pra terminarmos A nossa armadura de Susanoo O que que tá faltando Tá, tá faltando Yangs Beleza Então se eu fazer Mais algumas Maldição do Ódio Fazer esses últimos Yangs A gente já consegue Fazer a nossa armadura de Susanoo Finalmente meu parceiro Foi um baita de um trabalhão Mas finalmente conseguimos E é com muito orgulho Que eu apresento a vocês A nossa armadura de Susanoo Meu parceiro Olha que muito doida Caraca, moleque Inclusive quando a gente segura a Shift Olha o que ela faz com as asas Mano, muito irado Muito, muito, muito irado mesmo E a melhor parte É óbvio que é a proteção Que ela nos entrega Fora a sua força Vamos ver aqui Quanto de vida que a gente tá Ih, não consegui usar o modo Quanto de Chakra eu preciso pra usar? 3 mil? É o que? Calma, eu vou resolver esse problema Pra isso eu vou abrir esse baú aqui E vou pegar uns Chakras Ups Porque vai ser com isso Que a gente vai resolver O nosso problema De chegar a 3 mil de Chakra E assim a gente definitivamente Poder usar o nosso novo Susanoo Então vamos usando Todos esses Chakras Ups aqui Até a gente chegar A 3 mil de Chakra Simbora O bom é que Opa, bem rapidinho né Já tô com 2 mil e 800 Quase Opa, a gente vai chegar a 3 mil já Meu parceiro Chegamos Agora basicamente eu só preciso carregar o Chakra E reativar o nosso modo Pra descobrirmos Quanto de vida que a gente ganha 354 Meu parceiro Que modo forte Gostei Gostei de ver Inclusive Vou usar até mais alguns Chakras Ups aqui Só pra mim ter certeza Que o modo não vai desativar do nada né mano Porque nunca é bom o modo desativar Em momentos não oportunos Digamos assim De qualquer forma Estamos aqui com 3 mil e 400 de Chakra Agora não tem mais preocupações E agora também possuímos a nossa armadura de Susanoo A questão é Será que esse modo é forte? A gente vai ter que fazer o teste E pra esse teste Em vez de fazer o que eu sempre faço Que no caso é lutar contra os Uchihas Os Senjus E assim vai Eu vou fazer um teste diferente Eu vou fazer um teste aqui Tentando cumprir missões mano Porque pra quem não lembra A gente tem missões nessa addon O problema é só que eu não tô fazendo Tá ligado? Mas se liga ó Start missões Missão 3 Olha só Spawnou aqui um carinha E Mizuki levou hit kill Tá já vamos pro próximo então Missões Missão 4 Esse aqui Iruka sensei Levou hit kill também Vamos ver a próxima missão 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 5 Agora veio um Kakashi Hataki Hit kill também Meu parceiro É que a gente começou as missões tarde né Eu tô fazendo missão aqui Usando uma armadura de Susanoo Isso aqui é muito OP Opa Veio um ninja da água aqui Outro ninja Os dois saíram de base Derrotamos os dois Tranquilão Sem dificuldades Vamos pra próxima missão Missão 7 Opa Zabu Zamomoti Já foi derrotado meu parceiro Essa foi fácil viu Start missões Missão 8 Opa Agora veio o Zabuza E também Raku Eu vou dar um hit aqui na Raku E vamos dar um hit aqui no Zabuza também Derrotou Não O Zabuza aguentou 3 hits Opa Inclusive ele dropou a Kubikiri Boshu Que da hora Só que o problema da Kubikiri Boshu É que ela tem aquele defeito De não conseguir andar com ela na mão Isso é um problemão viu cara Mas de qualquer forma Ela é bem bonita pelo menos E quanto de dano que ela dá 15 É mais fraca do que a nossa Shakujou Enfim Vamos pra próxima missão aqui Missões Missão 9 Agora veio o Rock Lee Toma Ih Rock Lee vai ser 2 hits mano Mas mesmo assim conseguimos derrotá-lo Inclusive ele dropou pra gente aqui o peso dele cara Que da hora Tá Deixa eu ver aqui a próxima missão então mano Start missões Missão 10 Opa Agora veio um carinha que faz clones Tá Eu vou deixar ele se clonar um monte cara Depois que ele se clonar bastante Eu vou começar a bater nele Toma 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 Beleza Bem tranquilão essa missão aqui Tamo conseguindo derrotar aqui todos os clones dele Ele sem nenhuma dificuldade Hit kill em todos Só que o definitivo é o que tá lá atrás Então pronto Completei a missão Derrotei todos os clones dele Ai cara que da hora Mano completar missões em hit kill É fabuloso cara Olha isso aqui Nossa Hit kill E conseguimos inclusive aqui Chakra amaldiçoado cara Que maneiro Top cara Ô tem que admitir Fazer essas missõezinhas É muito legal Já chegamos aqui na missão 12 Tô dando hit kill em todo mundo até agora E eu tô achando isso aqui impressionante cara Impressionante de verdade Missão 13 Sasuke e Uchiha derrotado em um hit também Mano isso aqui é muito quebrado cara Muito quebrado de forte E tudo que eu tenho a dizer É que conseguimos criar a armadura de Susanoo O Susanoo mais forte de toda na Lutstorm Porém eu não quero ficar parado no tempo Existem muitos outros modos Que a gente ainda pode fazer Pra se tornar cada dia mais e mais poderoso Então eu não vou ficar parado não meu parceiro Tá na hora de irmos atrás de um novo modo E veja só Eu tava dando uma olhada aqui na nossa crafting table Quando eu me deparei com alguns modos Que me chamaram muita atenção mano Literalmente Tem o modo do Kachinkoji Da Delta E também do Depa Fora isso cara Tem modo aqui do Eida Do Boro E também do Demon Esse aqui vai ser o mais difícil de fazer cara Porque vai precisar de Hinegas coloridos Modo Otsukisuki E também o Tenseigan Modo máximo Fora todos esses modos Que eu já mostrei pra vocês Algo que eu queria muito ver também Seria esse Karma cara Seria interessante demais A gente tá fazendo Porém como dá pra ver Eu preciso de Chakra Otsukisuki Pra fazer E além disso O próprio Karma da Esperança Pela minha sorte O Karma da Esperança Eu sei que eu tenho dentro desse baú Agora a parte dos DNAs Otsukisuki Vai ficar um pouco complicado Se bem que eu tenho 61 Chakras Ryugas aqui E se eu não estiver enganado É Chakra Ryuga que usa pra fazer o Chakra Otsukisuki Porém só deu pra mim fazer 6 Resumindo falta 2 Eu acho que vale a pena a gente tentar correr atrás disso Então meu simples objetivo pra agora Vai ser derrotar esses Ryugas E eu já vi que meu modo já não tá bem ativado não cara Porque eu quase não tô dando dano Então vamos reativar aqui o nosso Zano O Ah tá, agora entendi Eu tô sem Chakra Boa, ativa aqui Perfeito Agora sim eu devo estar dando Hit Kill Fora isso eu também voltei ali em casa Pra pegar nossa Espada de Pilhagem E veja só Já temos aqui 10 DNAs Ryugas Bom, eu acho que se eu derrotar mais uns 2 Ryugazinhos A gente já deve conseguir Fazer os últimos Chakras do Otsukisuki E assim criar o Karma V2 Então vamos derrotar esse Ryuga aqui Sai fora a Ambu Já tô vendo outro aqui na frente Que já foi derrotado E com isso já estamos aqui Com 17 DNAs Ryugas Só que eu preciso de mais E muito bem Achamos aqui o último Ryuga Já derrotei E agora temos 20 DNAs Ryugas O suficiente pra evoluirmos o nosso Karma Então vamos entrar aqui no nosso gabinete do Rokage E vamos fazer aqui os últimos Chakras do Otsukisuki Fazendo então o Karma da Esperança V2 Esse Karma aqui eu tô com expectativas, mano Eu acredito que ele seja forte Então vamos testá-lo E 114 de vida Legal, tá? Já gostei da quantidade de vida Porém eu quero saber se ele é forte Se ele é resistente Pra isso, cara Eu vou lutar contra... Pode ser esse Ryuga aqui Vamos lutar contra esse Ryuga Ih, olha isso, cara Não dou muito dano, tá? Aparentemente não dá muito dano Tem que dar muito hit pra conseguir derrotar Porém, ainda dá pra gente conseguir, né? Dá pra completar as missões Inclusive em falar em missão Deixa eu dar uma olhada aqui Na nossa parada de missões Ó, a gente parou na missão 14 Deixa eu ver se dá pra mim fazer a missão Usando esse Karma Aparentemente dá, né? O Shino tá... Tá levando um hit aqui pra gente Tá levando porrada Se bem que ele só fica lançando inseto, né? Na minha direção Então não sei se adiantava muita coisa Mas mesmo assim Completamos a missão do Shino Vou até começar aqui a próxima Missão 15 Agora veio a Temari Da Vila da Areia Tá, agora o negócio já começa A ficar um pouquinho mais complicado Realmente Utilizando o Karma A minha situação fica difícil, cara Não fica das mais fáceis, não Eita A Temari fica me jogando pra longe Toma, Temari Esse leque aí não vai ficar me jogando pra longe Pra sempre, não Toma, toma Beleza Vamos derrotar a Temari Ih, muito bem Meu Deus, ela tá com pouca vida Toma, Temari Toma Beleza E derrotamos a Temari Muito bom Já estamos na missão 16 E tenho que ser honesto, cara Esse Karma aqui não é nada demais Eu tava esperando muito mais dele Deixa eu ver se ele tem alguma evolução Em falar nisso Olhando aqui a nossa crafting table Aparentemente Ele não tem evolução Na verdade tem sim Ele tem evolução pro Byakugan dourado Porém pra isso A gente precisaria de Chakra Utsutsuki Coisa que eu não tenho Mas tenho que admitir Que relacionado a Karma Tem uma coisa que me chama muita atenção Aqui na Naruto Storm também E no caso Eu tô me referindo A esses computadores aqui, cara Pra quem não sabe Esses computadores É literalmente Um... Uma engenhoca Eu acho Porque se liga, ó Quando a gente coloca ele no chão Aparece a boss battle Escrita ali Insira Jogan Então tá Eu vou ter que craftar um Jogan Pra gente poder fazer o teste Dessa... Desse computador aí E pra gente fazer o Jogan A gente precisa do Byakugan ativado E mais Chakra Utsutsuki Tá, mano Eu já vi que eu não vou ter muita saída Vou precisar de Chakra Utsutsuki Pra muita coisa Então agora mesmo Eu vou sair daquela farmada De leves Em DNAs Utsutsuki Porque eu sei que eu vou precisar muito Muito bem Passou um tempinho aqui E eu já farmei Tudo que eu precisava farmar Pra ser honesto Eu não precisava de muita coisa, né? Então eu só peguei aqui Quase 5 packs de Chakra Ryuga Fora isso, cara Eu ganhei também Um negocinho legal Que foi esse Lee Combate Com esse tal de Lee Combate Quando a gente utiliza ele E ataca Olha que da hora, mano Literalmente A gente faz os ataques do Rock Lee Olha que maneiro Eu paradinho Aí toma Chute Giroslim É literalmente um Giroslim Um soco muito doido Que a gente dá Olha que maneiro, velho Esse estilo de Rock Lee E a pergunta que eu tenho Sobre isso é Será que dá mais dano? Ou será que é só um estilo De luta mesmo? Eu não sei, cara Eu sinceramente não sei Mas admito que eu achei legal E a partir de hoje Eu vou utilizá-lo Porque eu gostei bastante Eita Quebre a televisão Bom, mas por enquanto Eu vou deixar desativado E agora eu preciso colocar Essa TV de volta no lugar Onde ela estava Muito bem Coloquei aqui de volta O problema é que ficou Na frente da escada dessa vez Deixa eu colocar mais pra cá Nossa, assim ficou perfeito Beleza Agora o meu objetivo é simples Eu tenho que inserir Um Jogun nessa máquina E pra fazermos o Jogun A gente vai precisar Primeiramente Do Byakugun em si Beleza Tranquilo de fazer ele A gente só precisa De Omega Chakra Eu já vou aproveitar E pegar tudo isso aqui Que tá dentro do baú Que eu sei que vai ser necessário Então simbora Faz aqui primeiramente O Byakugun selado Com o Byakugun selado A gente vai transformá-lo No Byakugun normal E depois disso Com o Chakra Otsukisuki Se eu não estiver enganado A gente vai fazer o Jogun né Exatamente Aparentemente é isso Então vamos fazer aqui Oito desses Chakras Otsukisuki E pelo visto Não deu certo Calma aí Ah, eu preciso do Byakugun ativado A gente deve estar com o Byakugun normal Pra gente fazer o Byakugun ativado Eu preciso de um Omega Chakra Só isso Perfeito Então faz aqui Ativa o Byakugun E com esse Byakugun ativado A gente faz o Jogun Perfeito Agora a gente já pode inserir aqui O Jogun na máquina Eita pega O computador ligou Agora insira um Chakra Otsukisuki Tá bom Tá bom Já que você tá mandando Vamos fazer aqui um Chakra Otsukisuki E vamos inserir Agora começou a carregar Mano Setup Meu Deus O que será que tá acontecendo nessa máquina? Oh Descobri Caraca Liberei trocas Agora literalmente Eu posso trocar aqui Chakra Otsukisuki Por um Karma Artificial Um Tenseigan Por um Karma da Esperança E por enquanto é isso Talvez existam outras trocas Mas por enquanto Isso aqui já é interessante Porque a gente já consegue Um Karma Artificial Com 10 DNAs Otsukisuki Sendo que se eu fosse craftar Só pra fazer isso aqui Eu precisaria de 9 Fora o Jogun Quer saber mano Vamos fazer o teste Vamos fazer aqui 10 Chakras Otsukisuki Vim nessa máquina E comprar o Karma Artificial Tá comprado E agora eu quero testar Esse Karma que a gente acabou de fazer É óbvio Inclusive Só antes de eu testar Deixa eu ver se tem alguma evolução Pra esse Karma aqui E olha só Aparentemente tem Quer saber Eu vou fazer mano Vou fazer logo A evolução Karma Artificial Level 2 O bom é que com esse Karma em mãos Aparentemente Desbloqueou um novo craft O Karma do Ishiki V1 Legal Quer saber mano Eu não tenho tempo a perder Quero testar o meu novo Karma Até então já tínhamos aqui O Karma do Boruto Que era o primeiro Karma Que a gente conseguiu hoje Porém agora Fizemos o Karma do Kawaki E eu quero muito testar Essa belezinha Então vamos tirar aqui O Karma da Esperança E agora Ativa o Karma do Kawaki Meu parceiro Olha que da hora Esse Jogun vermelho Meu amigo E meu braço ali vermelho Tudo mais Caraca cara Tenho que admitir Que eu gostei bastante Disso aqui O problema É que aparentemente Esse modo É mais fraco Do que o Karma da Esperança Que é o Karma do Boruto Afinal o Karma do Boruto Dá 114 de vida E o do Kawaki Dá apenas 62 É não é muita coisa não Achei fraquinho Inclusive se eu entrar em combate Aqui por exemplo Com o Ambu São dois hits Pra mim derrotá-lo Tá Utilizando o Karma da Esperança Eu não me lembro Se era dois hits Ou era um mais Vamos ter que fazer o teste cara Vamos tirar aqui O Karma E colocar o da Esperança Agora Eu vou lutar contra o Ambu Já tô vendo um ali na frente Ah não Tem esse aqui ó Vamos nesse aqui mesmo Então Vamos dar um hit nele E é Aparentemente O Karma da Esperança É mais forte Do que o Karma do Kawaki Realmente De qualquer forma Criamos aqui Dois novos modos Cara E sinceramente falando Eu gostei bastante deles Porém Eu não quero parar ainda não Eu quero fazer mais modos É óbvio E o próximo Que eu já tava de olho aqui Em fazer Vai ser simplesmente O modo do Depa E pra gente fazer A gente precisa de um Beacuga ativado E além disso Alguns Omega Chakras Tá Eu acho que é tranquilo o Craft Eu só preciso craftar aqui Alguns Omega Chakras E conseguir mais DNA Ryuga Porque pelo que parece Os meus acabaram Finalmente Eu terminei de formar Meu parceiro E uma coisa que eu percebi Que eu ainda não fiz Foi mostrar pra vocês O meu novo Gabinete de Hokage Cara Pra ser honesto O negócio aqui ficou maneiro Eu pelo menos achei Que ficou muito bonito E combinou bastante Com a vila Porém pra mim A melhor parte é aqui A parte de dentro Onde a gente já tinha Esse primeiro andar pronto Agora eu coloquei Um segundo andar aqui Que tem somente A minha cama por enquanto E também temos O terceiro andar Que é aqui em cima Onde a gente vai ter visão De toda a vila Cara Muito irado Ficou aqui O nosso Gabinete do Hokage Mas esse aqui É apenas o primeiro passo Da nossa vila Eu pra ser honesto Quero colocar muro Em volta de tudo isso aqui Além também De fazer algumas construções Maneiras aqui dentro E a melhor parte Sem dúvida São os inscritos Morando aqui na vila Cara tem inscrito Pra caramba Olha o Milton Uchiha Aqui no final Tem o Rafael Uchiha Aqui e também tem O Marcos Uchiha Que tá com a skin Do Obito E cara O negócio aqui Tá ficando bom Tem que admitir Mas enfim Vamos voltar pro foco Principal Que no caso Era fazer O nosso modo do Depa Então aqui dentro Desse baú Vamos pegar Alguns Chakras Yugas Que a gente acabou De farmar Alguns Mega Chakras Também Porque eu sei Que vai precisar E os Omega Chakras Também Que eu acho Que é importante Agora vamos começar A craftar aqui Os itens Primeira coisa de todas Fazer um Beakugan selado Com esse Beakugan selado A gente vai transformar Ele num Beakugan normal E depois disso Ativá-lo Agora Meio que a gente Já pode fazer aqui O modo do Depa Porém pra isso A gente vai precisar De 8 Omega Chakras Bem tranquilo E tá lá Tá feito O primeiro modo Que queríamos muito fazer E já tá lá Mano Vamos tirar aqui A armadura do Suzano Pra gente fazer o teste 134 de vida Interessante Digamos que já é Um bom início Afinal Esse aqui é apenas O primeiro modo Que eu vou fazer Ele tem várias Outras evoluções Inclusive Vamos parar de perder tempo E vamos dar uma olhada aqui Nas evoluções dele Vamos pegar aqui o Depa E agora Pra gente evoluir ele Pra próxima fase É a fase Boro A gente vai precisar De Chakra Otsukisuki Então vamos pegar aqui Mais 3 Chakras Otsukisuki E transformar O olho do Depa No olho do Boro Tá na mão Meu parceiro Vamos testar isso aqui Em 3, em 2, em 1 E testamos Tá Em questão de aparência Ele é bonitinho Ele é bonito Vai Porém em questão de força Ele dá 186 de HP Interessante E já deixa eu dar uma olhada aqui Qual que é a próxima evolução dele Aparentemente É o Kachinkoji Da hora Porém antes da gente fazer o Kachinkoji Eu quero testar o modo Boro E pra gente fazer o teste Eu acho que eu vou fazer as minhas missões aqui mano Porque é bem bom a gente testar nelas Inclusive Estamos na missão 16 Tá Agora a gente tem que lutar contra o Shikamaru O problema é que ele tem essa parada da sombra cara Se ele me pegar Provavelmente eu vou ficar paralisado Então é bom eu evitar Ai meu Deus Me pegou Fiquei com lentidão Sabia que isso ia acontecer cara Tá Shikamaru Para de tacar sombra em mim cara Meu Deus Eu tô tendo que derrotar ele e a sombra dele Meu amigo Tá o Shikamaru já tá com pouca vida Vamos conseguir derrotar ele E GG Ah cara Eu tenho que admitir Esse modo do Boro até que interessante Inclusive Eu ganhei aqui o Jutsu Possição das Sombras Olha que da hora Será que ele me segue? Calma Vou usar aqui E não Aparentemente ele não me segue Seria legal dar pra paralisar os outros Usando o Jutsu do Shikamaru Mas aparentemente não vai dar Pô tem uma sombra me seguindo ainda Sai fora Tá Vou fazer mais uma missãozinha aqui Só pra gente saber qual que é a próxima E eu acho que eu tenho que clicar aqui E missão 17 Perfeito Agora temos o Neji Pra gente lutar contra ele Maneiro E caraca o Neji já tá um pouquinho mais difícil cara Tô tendo que Mano Botar um pouquinho mais De força aqui no negócio Tá complicado E Neji Vou lançar o ataque das sombras aqui em você cara Será que eu consigo paralisar ele? Será que eu paralisei o Neji? Vou lançar de novo Acho que o Neji tá paralisado mano Que da hora Derrotamos ele E com isso ele dropou um Byakugan pra gente Interessante Bom Quer saber? Eu acho que já deu pra gente fazer o teste no modo Boro E agora chegou a hora da gente fazer o modo do Kashinkoji Quero muito ver como que vai ser esse tal modo que a gente vai tá fazendo agora O problema é que a gente precisa de Chakra Natural E se eu não tiver enganado Ah não Eu tenho nove Chakras Naturais Eu achei que eu não ia ter Mas enfim Tá lá Kashinkoji pronto Inclusive deixa eu até dar uma conferida É o próximo modo que a gente vai evoluir depois do Kashinkoji É a Delta Só que antes de eu fazer o modo dela Vamos testar aqui o Kashinkoji também né A gente já testou o Boro Então em 3, 2, 1 E utilizei Olha só mano É literalmente os olhos do Kashinkoji Quanto de vida será que eu tô? 226 É o que? Nossa que modo forte O legal é que eu acho que se duvidar A gente deve conseguir usar o Kashinkoji junto do Suzano Odindra Deixa eu testar Uh dá pra usar os dois ao mesmo tempo Meu parceiro A gente deve tá muito forte agora Tá mas calma Eu quero testar o Kashinkoji Não quero testar o Suzano Odindra não Então por esse motivo vamos usar apenas o Kashinkoji aqui E vamos tentar fazer mais uma missãozinha Que nem a gente tava fazendo com os olhos do Boro Vamos vir aqui pra iniciar a missão Cadê? Boa apareceu Start Missões Clica aqui Missão 18 Perfeito Uma luta contra o Gaara Legal cara Isso aqui provavelmente deve ser a luta do Gaara e do Rock Lee né Quando o Rock Lee tira seus pesos Provavelmente deve ser Enfim Vamos tentar acabar aqui com o Gaara E toma essa Gaara Toma essa E o Kashinkoji é muito forte mano Conseguimos acabar com ele Inclusive ganhamos um Jutsu de areia Ah não Isso aqui é um Jutsu que coloca teia Que doideira de Jutsu é esse aqui cara Por que que o Gaara me dropou um Jutsu de teia? Controle de areia Segure para utilizar Era para ser areia Mas está virando teia Que doideira Enfim Vamos fazer aqui mais uma missão Missão 19 Iniciei E meu parceiro apareceu um monte de cara da Ambu aqui mano Um monte Um monte Tá Kashinkoji Agora é a hora de você mostrar sua força Será que você aguenta Contra cinco caras da Ambu De uma vez só em cima de você? Eu estou achando que sim Aparentemente o Kashinkoji é bem forte Ele vai tankar sim mano Ó já estou derrotando aqui Todos os Ambus Na verdade tem um que está com um pouquinho mais de vida do que os outros Mas só falta ele agora Então vai ser bem de boa Vamos derrotar aqui o último Ambu E com isso completamos aqui a missão 19 Perfeito meu parceiro Tá eu tenho que admitir que eu estou curtindo bastante essas evoluções dos modos que a gente está fazendo E todas elas estão me deixando bem intrigado Eu quero ver qual que vai ser a próxima No caso é a Delta né Mas eu quero ver o quão forte ela é E pra gente fazer o teste Eu vou vir aqui na nossa Cushing Table Vou fazer oito chakras do Tsukisuki E isso junto do nosso modo do Kashinkoji Podemos fazer o modo da Delta Então vamos testar essa paradinha aqui Já utilizei o olho E olha só mano Esse olho aqui da Delta É a coisa mais linda cara Nossa muito da hora Fora isso A gente tem quanto de vida? Ixi só 30? Que que é isso? Será que eu não tenho chakras suficiente? Que isso cara? Só estou com 30 de vida? Pelo menos é o que está marcando Meu amigo agora eu fiquei curioso Será que esse modo pelo menos é forte? Pra mim poder fazer esse teste cara Eu acho que eu vou procurar pra algum ninja normal Só pra mim saber quantos hits demora Pra mim derrotar um ninja Ó tem o Uchiha bem aqui na minha frente Eu vou aproveitar Vou chegar nele Vou dar um hit Hit kill mano Caraca é forte Tá bom Agora decidi que eu quero fazer missão Missões Missão 20 Eu vou deixar o bicho me atacar primeiro Boss do som Eita minha vida apareceu Tem mais de 300 de vida Oh Agora eu vi vantagem Tá bom Temos mais de 300 de vida Isso é interessantíssimo Agora é a minha vez de atacar esse bicho do som Então toma Toma um hit Eita tirou a vida inteira É o que? Meu Deus Mano ela ficou com menos da metade da vida Eu vou dar outro hit E acabamos com ela E nossa recompensa foi simplesmente Um jutsu de invocação Olha que maneiro mano Podemos invocar a cobrona agora Que da hora Gostei 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 E dá pra me montar nela? Dá pra me montar nela? Que da hora mano Nossa que muito da hora Tá calma Eu vou fazer o seguinte Como a gente conseguiu essa cobra aqui gigante Eu vou tentar deixar ela em algum ponto da nossa vila Pra ela ser tipo uma protetora da nossa vila Cara E pra ser honesto Eu acho que eu vou deixar ela bem aqui Oh Que mutirado cara Agora a gente literalmente Tem uma cobra protegendo a nossa vila Inclusive eu tava pensando aqui agora Eu poderia comprar um outro pet gigante desses também Eu só preciso vir aqui na loja E vir na parte de ferramentas Porque aqui a gente consegue comprar o jutsu de invocação Por exemplo do Gamma Bunta Então vamos comprar aqui Beleza Vou comprar da Reb também Que assim a gente já vai ter todos os jutsus de invocações da Naruto Storm Com esses jutsus de invocações a gente pode invocar aqui a lesma gigante Que ela também vai ser uma das protetoras da nossa vila Vou colocar ela aqui em algum cantinho E aparentemente essa bichinha aqui anda devagar cara Tá, quer saber? Deixa eu ver se eu consigo colocar ela de volta aqui pra dentro do pergaminho Boa, deu certo, consegui Vou invocar ela já no lugar onde ela vai ficar Que eu acho que fica melhor E eu acho que um bom local pra nossa lesma ficar protegendo na nossa vila Vai ser exatamente aqui Então lesma invocada A partir de hoje você tem que proteger esse ponto E agora só falta o Gamma Bunta Ih, calma aí que não é esse não É esse aqui, boa Só falta o Gamma Bunta Que ele também óbvio que vai ficar protegendo a nossa vila né cara Só que ele eu vou deixar em um lugar especial cara Eu vou colocar ele em cima do meu gabinete de Hokage Porque eu gosto muito do Gamma Bunta E eu acho que ele merece um lugarzinho especial Olha só cara, ele vai ficar em cima do gabinete Top Com isso temos três protetores agora na nossa vila Tanto o próprio Gamma Bunta Como a Cobrona E também a lesma da Tsunade De qualquer forma Cá estamos nós de volta na nossa base E agora cara Eu quero guardar o nosso olho do Delta Que a gente craftou Afinal ele é a última evolução Que a gente poderia estar fazendo desse Dojutsu Então vamos fazer o seguinte Vamos tirar aqui o olho da Delta E vamos colocá-lo bem aqui no meio Perfeito Da hora, gostei E mano, eu já estava de olho Em um outro modo que eu queria muito fazer Que no caso era o Tensei Gun E eu estava dando uma olhada E a gente precisa do Karma Artificial Level 2 Para a gente fazê-lo E também alguns Byakugans ativados O lado positivo disso É que eu já fiz aqui o Karma Artificial Level 2 Então basicamente o que me falta É simplesmente os Byakugans ativados Então eu vou pegar aqui alguns Byakugans Para a gente poder transformar todos eles em ativados E assim, querendo ou não, evoluir o nosso modo Para a gente ativar ele Basicamente eu preciso de Omega Chakra Então vamos fazer aqui 62 E com isso fazer 7 Byakugans ativados Só que ficou faltando um, né meu parceiro? Sem esse último eu não consigo fazer o Tensei Gun Que ficou faltando o Omega Chakra Bom, isso eu posso resolver rapidinho aqui Só a gente vir e craftar mais alguns Que com isso podemos fazer o último Byakugans ativado E então fazer o Tensei Gun Porém, esse aqui é apenas a primeira fase do Tensei Gun Ele nem é tão forte Ele dá 114 de HP E deve dar pouco ataque, mano O que eu quero mesmo é a evolução dele O Tensei Gun com as Gudodamas E para a gente fazer ele Basicamente eu só preciso colocar em volta Algumas Gudodamas, né? Deixa eu ver se tem algum craft nessa Gudodama Porque se não tiver Meu amigo, é difícil Tá, eu tive uma ideia melhor Em vez de conseguir Gudodama dessa maneira Eu vou tentar abrir Lucky Blocks Para a gente conseguir as Gudodamas faltantes Então vamos subir aquela torre marota de Lucky Blocks E depois o meu objetivo é simplesmente descer Quebrando todas elas Para conseguir as Gudodamas Simbora, meu parceiro Agora começou a parte mais divertida Que é sair quebrando tudo E depois de abrir todos os Lucky Blocks Essa aqui foi o resultado, cara Olha o tanto de item dropado Quer saber, cara? Eu vou organizar esses itens E depois a gente vai fazer o nosso Tensei Gun Porque eu consegui aqui mais 4 Gudodamas Significa então que finalmente temos 8 E agora já dá para a gente fazer o nosso Tensei Gun Só que eu acabei de ver que ficou faltando 2 Lucky Blocks Para eu quebrar, mano Pronto, consegui quebrar Só que só veio esse Ryo de Bronze Então nem valeu muito a pena Enfim, vamos guardar os itens Muito bem, já terminei de guardar tudo E agora é hora da gente fazer o nosso modo do Tensei Gun E aqui já diz, né, mano? Defesa mais 40 Interessantíssimo Tá feito E eu fiz ele no intuito da gente fazer um dia Esse olho aqui do Diamond Porém, para a gente conseguir fazê-lo Ainda tem um longo caminho pela frente Mas de qualquer modo O Tensei Gun já está pronto E agora é hora de testar essa maravilha Olha que da hora, mano 214 de vida E que modo lindo de bonito, hein, meu parceiro Gostei E aproveitando que o modo duplicou Quando eu utilizei Já vamos guardar ele aqui Na parede Junto dos outros modos que a gente fez E tá lá, mano Tensei Gun junto do modo Delta E também do Karma da Esperança Agora, o que eu quero fazer é testar esse modo aqui E pra gente fazer o teste da melhor maneira possível Eu acho que seria interessante Eu construir as minhas missões, né, mano? Vamos ver se o Tensei Gun Aguenta fazer as missões que a gente parou Então vem aqui na aba de missões E inicia a missão 21 Orochimaru, meu parceiro E já tô vendo que o Orochimaru é difícil de enfrentar, tá, cara? Por mais que a gente esteja utilizando o Tensei Gun A gente não tá conseguindo bater nele direito Toma, Orochimaru, beleza? Vamos tentar dar o maior dano possível aqui nesse cara Porque eu tenho que admitir que tá complicado Ele não tá levando dano E eu tenho que falar, cara Esse Tensei Gun aqui eu tava esperando muito mais Eu achei que ele ia ser mais forte Ou Orochimaru que era muito forte, né? Não sei Vou até fazer aqui mais uma missão Só pra gente ter a certeza Ó, spawnou dois A do Tensei O do Tobirama e o do Hashirama Meu Deus, cara Quer saber? Utilizando somente esse Tensei Gun aqui vai ser difícil O ideal seria eu usar aqui a armadura de Susanoo E acabar com eles o mais rápido possível Afinal, esses dois A do Tensei Ficam criando água e madeira, cara Então isso aí vai ficar complicando a minha vida Afinal, vai destruir todo o cenário aqui da minha vila Então sai fora Para de ficar criando as coisas aí, ô Muito bom Finalmente, consegui acabar com os dois Bom, já vi que o Tensei Gun lá não é aquelas coisas, né? Eu tava esperando muito mais Porém, mesmo assim, eu não me arrependo Afinal, além de termos criado modos incríveis Agora também a nossa vila possui proteção de invocações Porém, uma coisa que eu sinto que está faltando Seria muros, mano Isso talvez seja uma prioridade pra mim Quanto mais rápido possível de ser feita Seria interessante eu usar o jutsu de madeira pra isso Porém, eu tenho que ver certinho Como é que eu consigo o estilo madeira aqui na Naruto Storm Bom, mas de qualquer forma A nossa vila está muito bem protegida com essas invocações Então, no momento, a única coisa que eu tenho que focar É realmente em ficar mais forte Por esse motivo, eu decidi que eu vou criar todos os barions De todas as bijus Afinal, no futuro a gente vai utilizar essa parada, mano Porque se liga, eu estava dando uma olhada nos crafts E eu acabei descobrindo que pra criarmos o fragmento do modo Barion da Jubi, a gente vai precisar de todos os barions Então se a gente fazer todos os barions agora Isso aqui no futuro vai ser fichinha pra gente E quem sabe um dia, assim, a gente consiga criar o barion da Jubi Vai ser irado quando a gente conseguir Mas enfim, como eu não quero perder tempo E quero criar todos os barions o mais rápido possível Eu vou fazer o seguinte Vou abrir esse baú Vou pegar aqui esse chakra do Shukaku E dentro desse outro baú aqui Eu vou pegar todos esses omega chakras que eu tinha farmado Porque eu vou utilizá-los pra tentar criar o barion do Shukaku Será que a gente consegue? Não sei, mas a gente vai tentar Primeiro passo é criar o modo Jinchurik da uma cauda Que com isso daqui, a gente meio que ganha o selo ali na nossa barriga Dá pra ver Porém, a sua próxima evolução Já vai ser um manto mais evoluidinho, digamos assim Com ele, a gente vai ganhar a aura do Shukaku Olha que muito louco, cara E já estamos com 66 de vida Já tá dando pra ver que tá evoluindo o negócio Mas enfim Próxima versão, a gente vai precisar do que? Eu acho que provavelmente vai ser chakra natural Então vamos fazer aqui alguns chakras naturais E liberou aqui a nova transformação Manto Shukaku V2 Perfeito Transformamos aqui o nosso manto do Shukaku Na nova fase dele E meu amigo, essa fase é muito irada Somente com esse modo do Shukaku A gente chega a 106 de vida, cara Isso é muita coisa E eu tenho que admitir que esse modo tá muito lindo Meu parceiro, que negócio fenomenal Gostei Enfim, quero continuar evoluindo Vamos ver aqui o que a gente precisa pra evoluir esse modo de novo Olhando aqui o craft, basicamente eu preciso de Inks E Inks se grafita com chakra natural Então vamos fazer aqui um monte de chakra natural Na verdade eu vou fazer tudo de uma vez E mesmo assim não deu pra mim fazer todos os Inks Ah meu Deus, eu tô lascado Vai me faltar chakra, cara Já vi que eu vou ter um problema com isso Deixa eu inclusive dar uma abrida aqui nesse baú Vamos pegar esses mega chakras que a gente tem Que eu vou usar eles Pra pelo menos tentar fazer algumas coisas, mano Vamos ver se dá, né Tomara que dê, mano Tomara Enfim, cria aqui um monte de mega chakra Agora faz alguns omega chakras E com isso mais alguns chakras naturais Dando pra fazer 6 Inks Porém, cara A pior parte é que a gente assim Nem com todos esses omega chakras que eu tinha Conseguimos chegar no barion do Shukaku Significa então que a gente ainda vai ter um longo caminho pela frente Meu amigo, é um longo caminho mesmo Inclusive vou precisar de gudodamas Meu Deus, eu tô lascado Quer saber, mano? Já percebi uma coisa Eu não tenho tempo a perder Eu preciso farmar E farmar muito Não adianta ser pouco Eu tenho que farmar muito Caso eu queira fazer todos os barions E cara, o muito é muito mesmo Eu vou ter que derrotar pelo menos aí Mais de 100 Senjus Se duvidar até mais do que 100 Eu vou ter que derrotar muito Senjus, cara Afinal, infelizmente Aqui na Naruto Storm O único ninja que dropa direto pra gente O Omega Chakra É o famoso Senjus Pelo menos eles são fáceis de encontrar Eu já achei aqui o primeiro E a gente vai derrotar ele, cara Ei, meu amigão Você vai ser o primeiro de muitos Que eu vou derrotar ainda hoje Toma Foi de base Ai, meu parceiro Eu já fiquei até triste aqui Porque eu sei que a missão vai ser demorada É, meu parceiro As coisas demoraram muito mais do que eu imaginava Mas finalmente Eu tenho muito chakra Talvez agora a gente consiga fazer Alguns barionzinhos Talvez não todos ainda Mas alguns já vai dar Como por exemplo O do próprio Shukaku O do Shukaku eu tenho quase certeza Que a gente já deve conseguir fazer Então vamos pegar aqui no nosso baú Um pouco de chakra, né mano Porque eu tive que formar muito E agora a gente vai fazer Um monte de chakra natural Pra então podermos fazer Os Ings faltantes Pra fazer aqui O modo biju do Shukaku Maneiro E o da hora desse modo biju É que literalmente a gente se torna A biju de uma cauda Olha que muito irado, cara Não, isso aqui é sensacional Literalmente a gente se tornou A biju de uma cauda Não, não Meu parceiro Muito valeiro Mas enfim Vamos continuar evoluindo esse modo Porque como eu já disse Meu objetivo É conseguir todos os barions Então vamos nessa Ó Manto Shukaku Esse aqui já é meio que o MK fase 1 E ele é até que bonitinho Eu tenho que admitir, cara Ele é bonitinho Vai Só que faltou a cauda, né Eu acho que faltou a cauda Porém com ele A gente já tem 122 de vida É, não subiu muito não Na verdade Vamos ver o MK fase 2, mano Porém pro MK fase 2 Eu vou precisar mais desses Ings E mais chakra natural Meu Deus do céu Eu vou precisar de gastar mais chakra Não tô acreditando Eu tô vendo que isso aqui Não vai ser nem perto Pra mim fazer todos os barions, mano Mas enfim Vamos fazer aqui os últimos Ings E com isso conseguimos fazer O MK fase 2 do Shukaku E esse aqui eu espero que seja Um pouquinho mais forte Do que o anterior Utilizei E eu não sei quanto de vida Que eu tenho, mano Tá marcando 30 ali E agora apareceu uma cauda Será que eu tenho muita vida? Calma, eu vou ter que fazer o teste E pra fazermos o teste Da maneira correta Pra ser honesto Eu até iria tentar Fazer as missões Só que eu acho que eu vou aproveitar Que eu já vou ter que testar esse modo E vou aproveitar pra derrotar a Matatabi Pra assim já pegar o chakra dela É uma ótima ideia Então vamos invocar aqui A biju de duas caudas E vamos começar a bater nela aqui Pra ver quanto de vida temos Olha só, mano Aparentemente eu tinha 200 de vida Porque agora eu tô com 185 Deve ser alguma coisa do tipo, né? Inclusive deixa eu aproveitar aqui Que tá meio travado o servidor Por causa da Matatabi E vou voltar aqui na minha base Só pra mim pegar uma Shakujou, mano Pra assim a gente poder dar mais dano Naquela Matatabi Então sim, bora Vamos pra cima dela Matatabezinha Toma essa Tá, vamos brigar aqui com ela Vamos tentar derrotar essa Matatabi O mais rápido possível E aparentemente Esse modo do Shukaku não é fraco não, mano Ele tá tankando a Matatabi aqui Numa boa Aparentemente A gente tá conseguindo ter uma luta Um contra um aqui Contra a Matatabi, cara Tá, tá bom Tá bom Não tem nada a reclamar não A não ser que ela consiga me derrotar Aí a situação vai ficar diferente E eu não tô duvidando muito não, cara Porque eu já tô com 100 de vida Meu Deus Dependendo eu vou ter que correr Pra conseguir recuperar um pouco minha vida E depois eu voltar pro combate, né? Meu Deus Pior que essa Matatabi é forte, cara Isso eu tenho que admitir Ah, vou aproveitar que o servidor do lagoa aqui Vou reativar o nosso modo Modo reativado E agora eu já consigo voltar pro combate Matatabi Agora é o seu fim Eu vou acabar com você o mais rápido possível Simbora Opa, evoluí de nível aqui Ganhei 1500 YP Apareceu ali no chat E enquanto isso A Matatabi já tá com menos da metade da vida Daqui a pouquinho a gente vai conseguir derrotar ela Bate cachaco o jogo e dá mais dano Matatabi chegando no pinguelinho da vida Vamos derrotar ela aqui E vai ser agora GG, moleque Conseguimos derrotar a Matatabi E com isso pegamos já o chakra da biju de duas caudas Então a gente vai conseguir fazer o barião dela daqui a pouquinho Mas conseguimos fazer o teste também aqui Do nosso manto do Shukaku E eu tenho que admitir que eu gostei dele, cara Achei maneiro Enfim, deixa eu ver o que eu preciso pra fazer o próximo modo dele Acredito, na verdade, que vai ser o Rikudou E é realmente, cara É o Rikudou Tá, eu já vi que pra mim conseguir Gugodama vai ser complicado se eu quiser craftar Então eu tive uma ideia melhor Derrotando o Senjuus Eu meio que consegui farmar muita Lucky Block E eu acho que dá pra ver E com essas Lucky Blocks a gente consegue Gugodamas Então eu vou fazer o seguinte Vou pegar aqui algumas dessas Lucks E vou começar a colocá-las aqui na nossa vila E depois eu vou sair abrindo tudo em busca de pegar o máximo de Gugodamas possíveis Em resumo, eu vou fazer uma Lucky Block gigante Simbora E tá lá, meu parceiro Fiz aqui a torrona de Lucky Block E agora a parada é só sair quebrando todas elas E torcer pra ter Gugodamas vindo dessas maravilhas Mano, tomara que dê certo Tá, eu vou subir aqui no topo e vou começar a quebrar daqui de cima Tomara que dê bom E se der, GG Se não der, triste história Mas simbora Caraca, mano É mó da hora ficar abrindo o Lucky Block aqui E eu acho que já veio Ó, já veio 4 Gugodamas Perfeito Tá, mas eu preciso de muito mais do que 4 Então vamos continuar abrindo Meu parceiro Não terminei nem de abrir as Lucky Blocks aqui E eu já tô com 36 Gugodamas Fora as que eu estou vendo Que tá caída aqui do lado, mano Que eu vou pegar aqui agora E com isso chegamos a 40 Gugodamas Isso que eu ainda não terminei de abrir todas as Lucky Blocks, hein Eu posso conseguir até mais aqui terminando de abrir E meu amigo Tá lotado de item, cara Tá cheio, cheio, cheio Meu parceiro do céu Aqui tem muita coisa Literalmente Tem muito drop Daqui Eu não sei nem quantas Lucky Blocks foram que eu abri Mas isso aqui foi impressionante O tanto de item que dropou Quer saber, cara Eu acho que eu vou tentar arranjar uns baús E vou largar aqui Pra mim ficar jogando todos esses itens dentro Eu não quero desperdiçar nada que tem aqui E tá lá, meu parceiro Tive que criar 6 baús duplos Pra gente guardar todos os itens das Lucky Blocks Isso aqui foi um absurdo, cara De verdade mesmo Mas enfim O importante é que conseguimos 40 Gugodamas E com isso A gente já consegue o nosso Rikudon Do nosso querido Shukaku E tá na mão E agora é hora da gente testar O nosso Rikudon do Shukaku Olha que muito irado, mano Muito bonito E eu não sei quanto de vida eu tenho, cara Esse problema de não dar pra ver a vida É complicado, viu Fazer o seguinte, mano Eu vou vir aqui Vou deixar algum NPC me bater Só preciso encontrar algum Ó, achei um Senju Vou deixar ele me dar uns tapinhas Só até a minha vida aparecer Vai, Senju Me dá uns tapas aí Que isso? Eu tenho 30 de vida? Eu... Que... Que... Será que o modo ativou Por causa do meu chakra? Será que eu não tenho chakra suficiente Pra usar esse modo? Eu preciso de natural E eu só tenho 5 Eu não sei como que eu evoluo esse natural Eu literalmente preciso conseguir 2.000 desse natural, mano Meu amigo Impossível Deixa eu ver se eu conseguir evoluir ele pro barion A gente consegue usar, pelo menos Tá, eu preciso de 2 Inks Então faz aqui chakra natural Craft dos 2 Inks E modo barion do Shukaku Pronto Beleza Consegui fazer o modo barion do Shukaku E agora deixa eu ver se eu consigo usar ele Eu preciso de natural limite Meu amigo Eu preciso aprender a desbloquear isso Ah, veja só o que eu acabei de descobrir, mano Acho que eu entendi como é que faz pra comprar chakra natural Literalmente eu tinha que ter pegou esse pergaminho Que a gente ganhou lá no início da nossa jornada Agora ali atrás da minha cabeça Se eu posicionar de uma maneira correta Dá pra ver o chakra natural ali por 100 YP Enfim, vamos começar a comprar E com isso Agora a gente finalmente vai ter chakra natural Agora sim, moleque E eu não tô nem aí Pode gastar todo meu YP, cara Eu só quero ter chakra natural pra eu poder utilizar o nosso modo barion Opa Chegamos a 2.000 de chakra natural Acho que eu não preciso mais Porque a partir de agora já podemos usar o barion E temos 314 de vida Que da hora Aí sim Eita Calma aí Eu coloquei a skin errada agora que eu vi Coloquei minha skin de cueca, mano Que isso? Pronto, o problema é resolvido Coloquei a roupa de volta Enfim Agora temos o barion do Shukaku E esse é apenas o primeiro barion que criamos hoje Afinal, eu já disse Eu vou criar todos os barions de todas as bijus O legal é que eu tava dando uma observada aqui Tem como eu usar esse barion do Shukaku com a armadura de Susanoo ao mesmo tempo Esse modo aqui deve ficar imbatível Se duvidar, deve ser até hit kill nas bijus Mas isso aqui eu testo depois Agora, o que eu quero fazer é evoluir o nosso manto da Matatabi Porém pra isso, eu vou precisar pegar o Mega Chakra aqui dentro desse baú E agora acredito eu que já dá pra gente começar a evoluir Beleza, fazemos aqui o primeiro modo da Matatabi Que é que nem o do Shukaku Que é só a marca ali na barriga A sua evolução já ganha aquela aura em volta Já a próxima se transforma literalmente num cachorrão Olha isso aqui Só a próxima forma é o modo biju logo de cara Então a gente vai virar a Matatabi Meu Deus, essa Matatabi tá toda bugada Agora conseguimos fazer o MK da Matatabi Que meu amigo, esse modo ficou bonitinho, hein? Eu tenho que admitir, gostei Porém eu quero evoluí-lo mais ainda Então vamos fazer aqui o manto fase 2 da Matatabi E agora a gente já tem aqui um poder bem mais forte do que antes Inclusive, eu quero ver quanto de vida que eu tenho Então deixa eu ver aqui, me bate cara, faz um favor Mano, não tá aparecendo minha vida Ah, tô com 200 de vida Beleza, beleza, já vi que o modo tem 200 de vida Legal Agora vamos ver o Rikudou Porque o Rikudou já é a próxima fase Então faz aqui o Rikudou E agora temos o Rikudou da Matatabi Que nos dá 240 de vida E eu já vou conseguir fazer aqui o Baryon agora já Afinal é só a gente juntar o nosso Rikudou com esses Inks E assim a gente tem o Baryon da Matatabi pronto Perfeito, mano Já criamos então aqui Tanto o Baryon do Shukaku Quanto o Baryon da Matatabi E esses foram os dois primeiros Baryons que eu vou fazer Afinal, acabaram os meus Omega Chakras Então eu vou ter que dar uma farmada nisso Além do mais, também tenho que derrotar as Bijus ainda Então eu tenho um longo caminho pela frente pra conseguir todos os Baryons de todas as Bijus Simbora, meu parceiro Agora eu vou farmar porque eu não tenho tempo pra perder não Cara, eu juro Eu tentei Eu tentei mesmo Eu tentei farmar normalmente Só que eu não aguentei E por isso eu fui obrigado a criar uma farm, cara Assim eu consigo farmar de verdade muito mais rápido E meu amigo, cara Tava difícil farmar do jeito tradicional Mas graças a essa engenhoca que eu fiz Literalmente agora tá facinho de farmar, mano Eu só chego aqui e bato no pezinho dos bichinhos E a gente derrota eles Conseguindo então os Lootings deles Mano, isso é ótimo E tá caindo tudo dentro do baú Pelo menos era pra tá caindo É, tá caindo bem aos pouquinhos Mas o mais importante que isso É que agora a gente vai ter muito Chakra E com isso a gente vai conseguir todos os Baryons Eu só preciso esperar spawnar mais Mob E derrotar eles Pra assim a gente conseguir todos os Chakras que eu preciso Ai meu parceiro Eu tenho que admitir que demorou muito Mas eu acho que agora eu tenho Chakra suficiente Pra fazer todos os Baryons Pelo menos assim eu espero Mas enfim O que eu preciso agora é ativar aqui o nosso modo da Matatabi O nosso Susanoo E agora pegar aqui o invocador da próxima biju Que no caso é o Izobu Eu já vou aproveitar pra pegar o do Son Goku também O do Kokô E também o do Saiken Na verdade a gente quer saber Já vou pegar todos de uma vez Vai ficar faltando somente da Kurama E depois eu corro atrás disso Agora a gente vai invocar essas bijus E simplesmente acabar com elas o mais rápido possível Essa é a minha meta Então vamos invocar aqui O primeiro que foi invocado foi o Izobu E a gente consegue derrotar ele até que rapidão Utilizando o Baryon do Shukaku com o Susanoo O próximo é o Son Goku A biju de 4 caudas E já vai de base também Ótimo O próximo vai ser o Kokô Vamos derrotar aqui a biju de 5 caudas Sem deixar muito tempo ela viva E foi de base Já vamos pro Saiken O Saiken é aquele que laga todo o servidor Então vamos ficar aqui no pezinho dele Até o servidor parar de lagar E a gente conseguir derrotar esse bicho E derrotamos o Saiken Muito bom Agora vem Shomei Vamos derrotar a biju de 7 caudas E adeus E agora por último o Gyuki Vamos derrotar aqui a biju de 8 caudas Pra então a gente poder fazer o Baryon de todas essas bijus Perfeito moleque Temos aqui então agora Literalmente o Chakara de todas as bijus E tenho que admitir que usando o Baryon da Matatabi Com a armadura do Susanoo Foi facinho derrotar essas bijus Viu cara? Não foi difícil não Enfim Vamos começar a evoluí-las Primeiro passo é transformar todas elas no modo Jinchuriki Resumindo Todas elas vão ganhar a sua aura Agora por exemplo Elas todas vão ter aqui a marca né Mas eu na verdade tava achando que era já a parte da aura Acho que a parte da aura é a próxima É aparentemente sim Só que eu preciso pegar aqui um pouco mais de Omega Chakra Vamos evoluir aqui todos pra parte da aura E perfeito Acho que assim já ativou a aura de todas as bijus Realmente Olha só mano Manto do Isobu Não esse aqui acho que é do Son Goku Ah não é do Isobu mesmo Son Goku é esse aqui Uou que da hora O do Shomei é verde Caraca que muito doido É eu tenho que admitir Todos são muito maneiros Eu gostei Só que eu quero ver sua próxima evolução E no caso a gente já consegue evoluí-las Eu só preciso de mais Omega Chakra Então deixa eu pegar aqui no baú O bom é que como deu pra ver eu tenho muito né Então vamos evoluir aqui E já chegamos no manto cachorrinho A parte que a gente vira aqui o cachorrinho de caudas E aparentemente todas as bijus são dessa forma Inclusive até mesmo o Shomei Olha que da hora Enfim a próxima evolução a gente vai precisar de Ings Então agora vai chegar a hora de eu gastar Todos os meus Omega Chakra que eu tenho farmado Cara pelo amor de Deus Faz um monte de Chakra natural E com isso vamos fazer 56 desse Ings Eu acho que isso aqui vai ser mais que o suficiente Cara Enfim Vamos fazer aqui o modo besta de todas as bijus E agora literalmente a gente se torna a biju de caudas Olha que muito irado Cara gostei O mais da hora deve ser o Saiken Porque ele é todo redondinho Oh olha que maneiro cara gostei E o mais bugado deve ser o cocô Realmente é o cavalinho cara É o cavalinho Mas enfim Vamos logo para a próxima forma MK fase 1 Vamos fazer aqui vários já E literalmente esse é o manto fase 1 das bijus E eles são fenomenais Olha isso aqui mano Que muito irado Só que eu quero ver o manto fase 2 Então já vamos evoluí-los aqui Todos de uma vez E se liga só Meu amigo manto fase 2 De todas as bijus Só faltando então fazer o rikudon E depois já direto o barion Então vamos fazer aqui logo os rikudons Meu Deus eu acabei fazendo um barion ali sem querer Mas ai meu Deus eu estou fazendo todos os barion Ah quer saber eu já vou fazer tudo de uma vez também Já está aparecendo aqui mesmo E está na mão meu parceiro Fiz aqui literalmente o barion de todas as bijus Aqui da Naruto Storm Na verdade eu não fiz de todas não mano Ficou faltando fazer o barion da Kurama Se liga só a gente já tem aqui o barion do Shukaku Da Matatabi Do Isobu Do Son Goku Do Kokuo Do Saiken O Shomei E o Gyuki Ficou faltando a Kurama Ah não eu não vou deixar essa passar não meu parceiro Vou atrás disso agora mesmo E veja só meu parceiro Já estou aqui com o pergaminho de invocação da Kurama Consegui derrotar um Crazy que dropou E a melhor parte é que foi de primeira Mas de qualquer forma Estamos aqui já com o modo que eu vou utilizar Que é literalmente a mistura do Suzano Oh Com o barion da 8 caudas E agora chegou a hora da gente enfrentar a Kuramita E derrotá-la o mais rápido possível Meu parceiro A vida dela indo embora Adeus Kurama Foi de beise E com isso Agora vamos criar o último barion faltante O barion da Kurama Então vamos nessa Que eu não tenho tempo a perder Faz aqui o primeiro manto dela O segundo O terceiro Já tudo de uma vez mano Manto de ossos Inclusive eu quero ver esse manto de ossos aqui mano Calma aí Como será que ele é? Meu Deus ele é feio Quer saber mano Vou continuar evoluindo MK fase 1 MK fase 2 Agora a gente precisa de um modo sábio aqui Pra gente poder evoluir ele aqui Pro modo Rikudou Aí MK2 Mais modo gama A gente faz o modo chakra da Kurama Com o modo sábio E com isso aqui a gente pode fazer o Rikudou Mas olha que muito doido esse modo Já gostei Enfim Vamos tirar aqui o manto da Kurama E vamos ativar o próximo Que no caso é o Rikudou da Kurama E tá na mão Olha só que muito errado A gente tem 240 de vida Só que ainda não chegamos no barion Que é a minha meta final Inclusive deixa eu colocar esse barion do Giyuki aqui E agora deixa eu ver o que eu preciso pro barion Tava faltando o Gudodama Mas já resolvi esse problema E com isso conseguimos aqui O modo Kurama Avatar Que é literalmente uma Kurama gigante Se liga nessa parada aqui Muito doido mano É literalmente a Kurama segurando Um Hazen Shuriken E uma Biju Dama Com Hazen Shuriken Acho que é isso Eu esqueci como é que chama Mas enfim Tem três cabeças a Kurama Muito irada Mas finalmente chegou a grande hora A hora de fazer o barion da Kurama Tá na mão E agora criamos o último barion que tava faltando O barion da Biju de nove caudas E meu amigo Ele é muito lindo Só que eu tava dando uma olhada Tem uma evolução dele aqui também Que inclusive eu acho que vai ser ela Que eu vou precisar Pra fazer o negócio da Juby Deixa eu até confirmar Realmente ó Eu preciso do outro modo barion da Kurama Então deixa eu pegar esse modo barion aqui Vamos pegar o modo gama E vir aqui na crafting table Juntar os dois Pra criar esse outro barion Porque é esse barion aqui Que eu vou usar depois Enfim Tá lá Novo barion da Kurama desbloqueado O problema é que esse aqui Não aumenta a minha vida mano Ele é fraco Ah não cara Eu não acredito Porém muito mais importante Do que a força desse modo É que agora Conseguimos o último barion Com isso Criamos todos os barions Da Naruto Storm A questão agora é só saber Qual deles que é o melhor né Eu tenho que decidir qual que eu vou usar Mas provavelmente O melhor dentre todos eles Talvez seja esse da Kurama Ou quem sabe esse do Gyuki Eu sinceramente não sei O importante É que agora Criamos todos os barions De todas as bijus E com todas essas bijus prontas Eu posso dar início A fazer os deuses Otsutsukis Como por exemplo O modo do deus Ishiki Pra gente fazê-lo Eu literalmente vou precisar De algumas gudodamas Dois chifres do Ishiki E também o modo barion da Juby Talvez esse modo aqui Seja um pouquinho mais difícil Pra gente fazer Porém Esse aqui é muito viável Esse aqui eu acho Que a gente deve conseguir O deus do Tsutsuki Do Boruto Ele literalmente Usa o barion da Juby Assim como o próprio deus Ishiki Porém Aqui Em vez do chifre do Ishiki A gente vai usar Olhos do Hagoromo E bom Digamos que Olhos do Hagoromo Não são tão difíceis Assim de conseguir Então meu primeiro objetivo Pra hoje Vai ser simplesmente Correr atrás De criar o deus Tsutsuki Boruto Só que o primeiro passo Que eu vou ter que fazer É criar o barion da Juby O bom É que Pra gente criar Esse barion da Juby Eu sei que eu vou precisar Do fragmento da Juby E também do modo Kaguya Porém Esse fragmento da Juby Já é possível ser feito Graças aos nossos barions Que estão todos prontos aqui Então vamos pegar Todos esses barions E simplesmente Criar O fragmento Do barion da Juby Tá feito meu parceiro Agora a única coisa Que me resta fazer É o modo Kaguya O Tsutsuki 50% Que pra ser feito A gente precisa basicamente De um Hine Sharingan E de algumas Gudodamas Tá bom Eu achei que ia ser Um pouquinho mais difícil Aparentemente A única coisa Que eu tenho que fazer É conseguir O modo Jinchuriki De 10 caudas Bom Pra agilizar minha vida Eu já tenho alguns Pergaminhos de invocação Aqui dentro desse baú Porém não são De todas as bijus Então nesse exato momento Eu vou ativar aqui Nossa armadura De Susanoo Ih na verdade Eu tô sem chakra Muito bem Chakra carregado Agora eu vou ativar Nossa armadura de Susanoo E eu vou atrás De encontrar o NPC Que dropa pra gente Os invocadores de biju Parando pra pensar Eu devo ter um monte Desses invocadores Ali na nossa trap Deixa eu dar uma olhada Dentro dos baús E veja só meu parceiro Tem um pergaminho do Saiken Já coletei Aqui dentro desse baú Tem um pergaminho também É do Izobu Eu não tinha dessa biju Então pra mim tá ótimo Aqui tem um da Kurama Tá ótimo também Eu preciso conferir Qual biju que eu ainda não tenho E aparentemente É a biju de oito caudas Que tá faltando Mas não vai ter mais nenhum Dentro do nosso Da nossa trap Então eu vou ter que procurar Pelos NPCs do Crazy E derrotá-los Pra conseguir então O invocador de Gyuki Que tá faltando pra gente E veja só Encontrei aqui Um carinha que vai dropar pra gente Um pergaminho de invocação E tomara que seja do Gyuki É, não era Então vamos continuar procurando E veja só meu parceiro Finalmente consegui Inclusive já tem outro aqui Que eu vou derrotar ele também Mas ele não dropou o Gyuki pra gente De qualquer forma Consegui o último pergaminho Que tava faltando E com isso temos aqui O pergaminho de todas as bijus E acho que chegou a hora De derrotá-las né mano Pra ser honesto Eu vou tentar derrotar elas Usando nossa espada de pilhagem Então vamos nessa meu parceiro Invoca aqui a primeira biju Já chega dando uns tapinha nela Só pra tirar algum daninho E agora que ela já tá Com menos da metade da vida Bate com a espada de pilhagem Na intenção de derrotá-la Só que o servidor tá travando inteiro Porque essa biju aqui É muito pesada mano Mas de qualquer forma Eu vou dar um jeito de derrotar ela aqui Opa o servidor destravou Vamos tentar derrotar ela Usando nossa espada de pilhagem Que assim a gente já ganha Mais de um looting Pelo menos assim eu espero E veja só meu parceiro Conseguimos Três chakras de Shukaku Derrotando apenas Uma única biju Tá agora a parada É derrotar a próxima Já percebi que pilhagem Realmente funciona Então essa vai ser a minha estratégia Pra conseguir já Um monte de chakras de biju De uma vez só Que eu sei que eu vou precisar De muita hoje Pra gente conseguir fazer Os nossos deuses Então vamos derrotar aqui A biju de duas caudas Logo de uma vez O problema é que essa aqui É outra daquelas biju Que trava o servidor Tanto é que quando Ela tá aqui spawnada Eu até mesmo consigo andar Com a espada de netherite Quando destrava o servidor Eu não consigo mais andar Tô parado Tô travado E foi de vez Só que essa aqui Apenas dropou dois chakras De mata tab Tá bom Não vou reclamar não Vamos pra próxima biju E essa aqui eu já sei Que não vai travar o servidor Amém Eu tava cansado já Do servidor ficar travando A próxima que vai travar Se eu não me engano É só o saiken Então beleza Já derrotamos aqui Mais uma biju E o que é isso aqui Que eu ganhei mano Domar Akamaru O que Deixa eu usar isso aqui O que isso aqui faz Ah tem um jutsu De invocação do Akamaru aqui Deixa eu invocar aqui O Akamaru E dá pra ele essa parada Caraca que da hora Domesticamos o Akamaru mano Que da hora Será que ele me segue Vem comigo amigão Olha ele me seguindo Que bonitinho Ah que da hora Ganhamos um cachorrinho Será que ele senta Você senta Akamaru Eu não sei se ele sentou Eu acho que ele não senta não mano Nossa que muito legal mano Eu não esperava por isso Eita eu spawnei uma biju Tá vou aproveitar Pra já derrotar ela E também pegar aqui O chakra dela de uma vez Foi sem querer Que eu spawnei ela Mas beleza Toma ação Goku Beleza derrotado Peguei mais alguns chakras de biju Será que o Akamaru Tá sentado Você ganhou o cachorrinho Opa Seguiu Teleportou pra mim Caraca velho Que da hora Esse negocinho do cachorro Enfim Vamos derrotar aqui A próxima biju logo Kokuo Kokuo vai ser bem mais de boa Ih o Akamaru Tá me ajudando Quê O Akamaru foi derrotado Eu derrotei o Akamaru mano Não Eu vou tentar recuperar ele depois mano Eu vou terminar essa missão aqui De pegar os bijus primeiro Então vamos logo pra próxima Essa aqui vai travar todo o servidor Que eu já conheço Saiken é todo redondo mano Isso aqui trava todo o server Boa Destravou o server E conseguimos derrotar o Saiken Com isso ganhamos mais 3 chakras da biju de 6 caudas Perfeito Vamos pra próxima Agora é simplesmente a biju de 8 caudas Essa aqui vai ser mais tranquila Porque pelo menos o servidor Não vai ficar travando E agora a gente vai conseguir Mais alguns chakrazinhos Perfeito Veio 3 Ótimo Vamos pra próxima aqui Agora veio a Kurama E eu pulei o Shomei Agora que eu percebi Mas tá bom Vamos derrotar aqui a Kurama primeiro Depois a gente derrota o Shomei Kuraminha Perdendo vida rapidinho Já vai de base também Vai Kuramita Já foi de base Pegamos aqui o chakra dela E agora só falta a biju de 7 caudas Pra sim A gente ter o chakra De todas as bijus No nosso inventário E derrotamos ela Só que aparentemente ela dropou apenas um chakra Tá deixa eu invocar outro aqui Porque assim pelo menos a gente consegue mais de um chakra né Que é bem melhor pra gente Enfim Derrotamos aqui E ela dropou um chakra só de novo Tá bom Quer saber? Tá ótimo Vamos voltar pra nossa vila Muito bem Já deixei aqui tudo guardadinho dentro do baú E agora chegou a hora da gente craftar o modo de ubi Pra isso eu vou precisar da sua ajuda amigão Então é só a gente dropar aqui o chakra de todas as bijus que a gente acabou de capturar Que o Guedmazo faz a parte dele E vamos dar uma olhada Realmente funcionou Chakra extraído de todas as bijus Com isso a gente vem aqui e crafta o nosso modo Jinchuriki de 10 caudas E a partir de agora cara a gente já pode fazer o Hinesharingan E com o Hinesharingan em mãos a gente vai fazer o modo Kaguya ou Tsuk Tsuk 50% O problema é que eu não tenho Gudodamas suficiente pra craftar essas coisas Então eu vou solucionar isso da maneira mais fácil Vou pegar aqui algumas Lucky Blocks E vou abrir Lucky Block em busca de conseguir Gudodamas meu parceiro Vou vir aqui na minha área padrão de abrir Lucky Block E vou construir um blocão aqui gigantesco E depois eu vou sair abrindo todas essas Lucky Blocks Em busca de conseguir o máximo de Gudodamas possíveis E espero que eu consiga mais de 20 mano Porque assim vai ser muito mais fácil Vai facilitar a minha vida em resumo Muito bem, blocão de Lucky Block construído com sucesso Agora a única coisa que eu tenho que fazer é terminar de abrir todas essas Lucky Blocks E sinceramente falando é a parte mais divertida Porque é só sair abrindo tudo e vendo os Glutins que vem pra gente E aparentemente eu já ganhei algumas Gudodamas ali Já tô com 11, então ótimo Mas vamos continuar abrindo aqui e vamos torcer pra vir mais e mais Gudodamas Finalmente terminei de abrir todas as Lucky Blocks E o resultado foi simplesmente 59 Gudodamas pra gente Fora todos esses Lutins que estão aqui O bom é que eu já deixei aqui alguns baús separados Então vamos começar a guardar esses itens dentro desses baús Porque eu não vou usar nada disso Muito bem, tudo já foi guardado no seu devido local E estamos aqui com todas as Gudodamas que a gente precisava Agora chegou a hora da gente fazer o Hinesharingan E depois criar o nosso Barion da Biju de 10 Caldas Simbora meu parceiro, vambora que eu quero criar logo esse Barion Tô ansioso Vamos entrar aqui e beleza Agora a única coisa que a gente tem que fazer é vir criar o Hinesharingan E com esse Hinesharingan a gente vai criar o modo Kaguya 50% E agora já daria pra criar o nosso Barion da Jubi Porém eu acho que eu esqueci o nosso fragmento da Jubi em algum lugar Ah tá aqui, beleza Então já dá pra gente fazer o Barion da Biju de 10 Caldas E tá na mão Com isso finalmente conseguimos criar o Barion da Biju de 10 Caldas E meu amigo que coisa linda Olha esse modo aqui Eu sinceramente achei ele fabuloso de bonito Além disso ele deve ser forte, pelo menos assim eu espero Ao utilizá-lo Ah tá, diz que eu preciso ter natural limite de 3 mil Então vamos dar aquela comprada de natural limite Que basicamente a gente gasta YP em troca de natural E com isso chegamos a mais de 3 mil de Chakra Natural Então acho que já dá pra gente utilizar o nosso modo Tô com quase 4 mil, mano Inclusive olha a skin que eu botei, véi Que negócio doido Vamos voltar aqui pra nossa skin original E agora com ela em mãos já dá pra gente testar o nosso modo E simplesmente temos 434 de vida Meu amigo, esse modo é forte Agora imagina a evolução dele, cara Basicamente imagine quando a gente conseguir o Deus Otsutsuki Que é no caso a evolução do modo Barion da Jubi A gente vai ficar muito mais forte do que a gente já tá agora E só pra gente ter aqui uma leve noção Do quão forte é esse Barion da Jubi que a gente tá utilizando Vamos tentar fazer as missões Só pra ver o que vai dar, cara Ó, vamos vir aqui Start, missões E vamos missão 23 Hit kill! É o quê? Não, calma, calma Foi, foi... Acontece Vamos aqui pra próxima Vem o Shukaku e hit kill também É o quê? É o quê? Meu parceiro a gente tá muito forte Orochimaru Tá, o Orochimaru aguentou 2 hits Meu Deus, cara Esse Barion da Jubi é muito OP Missão 26 Opa, um hit também Que isso, cara? Que que é isso? Que modo apelão, mano Os ninjas da Vila do Som aqui não tão tancando nem um pouco Tão tudo levando coro Do nosso modo Barion da Jubi Que absurdo, cara Completei aqui a missão 28 Meu amigo, eu só tenho a dizer que esse modo é muito forte Muito Agora imagina a sua evolução, cara Eu tô ansioso pra esse momento Deixa eu dar uma olhada aqui O que eu tô precisando pra gente conseguir evoluir ele Pro nosso Deus Otsutsuki do Boruto Tá aqui Basicamente eu preciso de dois olhos do Hagoromo Que se fazem com o Hinesharingan Tá, meio que eu já sei fazer o Hinesharingan Então vamos pegar aqui, ó Esses chakras de biju Eu vou precisar de dois de cada um Inclusive acredito eu que eu vou ter que derrotar até algumas bijus de novo, né? Porque eu não vou ter dois de cada chakra, não Mas o que eu já tiver, pelo menos agiliza o meu lado Perfeito Já separei aqui no meu inventário Todas as bijus que a gente vai ter que derrotar E agora vamos embora, meu parceiro Tá na hora de eu derrotar essas bijus de cauda Só antes de qualquer coisa, eu queria fazer um teste Será que dá pra mim usar os dois modos ao mesmo tempo? Meu Deus, dá, cara Dá, dá pra usar o Suzano O com o Barion da Jubi Que negócio apelão Isso aqui deve estar muito forte Eu quero testar essa combinação Provavelmente agora a gente vai conseguir derrotar as bijus muito mais rápido Enfim, vamos pegar aqui Invocar logo a Matatabi E meu Deus, eu derrotei ela em dois hits Não deu nem tempo de travar o servidor Tá, a próxima é o Izobu Foi três hits pra derrotar ele O próximo é o Son Goku Dois hitzinhos também A próxima biju é o Kokuo Que já vai de base com três hits O próximo é o Shomei Que também vai de base com três hits E pra finalizar, a Kuraminha Que vai de base com quantos hits? Vamos ver? Um, dois, três hits também Meu parceiro Utilizando essa junção de Suzano O Com o Barion da Jubi A gente ficou muito forte Quebrado de forte, digamos assim Bom, de qualquer forma Agora eu tenho que voltar lá no nosso Guedo Mazou Pra gente conseguir os chácaras extraídos de todas as bijus Já que agora a gente já tem os chácaras delas individualmente Então, senhor Guedo Mazou Faça a boa pra mim, cara Me ajuda aí Transforma isso tudo aqui em chácara pra mim Oh, isso aqui não Calma aí Calma aí que eu tô trocando os hitzinhos Errado Boa, agora deu certo Guedo Mazou Faz a boa pra mim E com isso Agora a gente já tem aqui Todos os chácaras extraídos Tá tudo em mãos, mano É só a gente criar aqui Os modos da Jubi E fazer os seus Hinesharingans Pra ser honesto Eu acho que o único problema Que eu vou ter Vai ser que vai faltar Gudodama Mas vamos ver o que já dá pra gente fazer Por enquanto Fazemos aqui Um modo de Enchuriki Uma cauda E outro modo de Enchuriki Que dá 10 caudas Eu falei uma cauda Mas é 10 caudas Falei errado Mas enfim Vamos pegar aqui As Gudodamas que temos E com isso Já dá pra gente fazer Dois Hinesharingans Mas em vez de fazer Dois Hinesharingans de uma vez Eu vou fazer um olho do Hagoromo Porque eu quero ver esse modo E vou fazer outro Hinesharingan aqui também Oh, já dá pra fazer os dois do Hagoromo Que isso Fiquei feliz agora, hein O problema é que ficou faltando Duas Gudodamas Pra gente conseguir fazer O nosso Deus do Tsuk Tsuk Mas pelo menos Eu posso testar Os olhos do Hagoromo Será que esse modo aqui é forte, mano? Vamos ver 4 de vida Caraca, o modo é forte, cara Gostei Gostei de verdade E bom, agora eu tenho que pensar Aqui na sua evolução Pra gente fazer O nosso Deus do Tsuk Tsuk Eu preciso de duas Gudodamas Eu tenho duas opções, cara Ou eu posso vir E craftar a Gudodama Ou a gente vem aqui E pega nesse baú aqui Mais algumas Lucky Blocks E torce pra gente ter sorte De conseguir nessas Lux Que vai ser o que eu vou fazer, mano Bem mais fácil Do que ficar criando O Gudodama individualmente Então, vamos abrir aqui as Lux E torcer pra vir O Gudodama pra gente O mais breve possível Oh, foi rápido Foi rápido Conseguimos já Meu amigo Foi muito de boa Eu achei que eu ia ter que ficar aqui um tempinho Mas pelo visto não vou não Então já vamos jogar aqui Os outros itens Que eu não vou usar fora E vamos voltar pra nossa base Porque chegou a hora de criar O nosso primeiro Deus do Tsuk Tsuk Aqui na Naruto Storm Então vamos entrar aqui na nossa base Tira esse modo do Hagoromo E com isso Finalmente Podemos craftar O nosso modo do Deus O Tsuk Tsuk Do Boruto Tá em mãos E eu quero testar Essa belezinha aqui Meu parceiro Então vamos testar Em 3 Em 2 Em 1 E tá lá Meu amigo Olha que muito da hora Meu Deus do céu Gostei O design já me ganhou Meu amigo Olha esses olhos atrás de mim Que negócio absurdo Gostei demais Cara gostei muito Gostei muito de verdade Que legal Agora o que eu quero saber É a força Vamos ver quanto de vida a gente tem E não sei Será que se eu desabilitar E habilitar A gente consegue descobrir Vamos testar E não apareceu Uai Será que eu preciso levar algum hit Eu vou fazer o seguinte Eu vou sair aqui da nossa base E vou começar as missões Novamente Caí no buraco Cara não acredito Calma aí Deixa eu sair daqui Bom como eu ia dizendo Vou começar aqui As nossas missões novamente Porque nas missões A gente vai levar algum dano né Então dá pra gente fazer o teste do modo Eita Bom vamos tentar aqui ó Missão 29 Spawnamos Veio um cara da aldeia do som Eu vou deixar ele me dar uns hits Pra ver se minha vida aparece Ou se não vai aparecer Até então nada cara Minha vida não tá aparecendo Tô com 30 de vida infinito Que isso Eu sou imortal por acaso? Que negócio doido é esse cara Eu não levo Eu tô levando dano Ele tá me batendo Só que Eu sei lá Eu não tô perdendo vida Caraca Quanto de vida será que eu tenho mano Toma um hit Hit kill mano Que isso Não calma aí Quero fazer mais uma missão Missão 30 Ó Hit kill de novo Vamos deixar o Sasuke aqui Da marca da maltação me bater Me bate Sasuke Me bate Me bate Vamos ver se eu vou levar algum dano Até então nada Nada Literalmente nada Tá é minha vez então Toma Sasuke Hit kill mano O que 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 tá acontecendo mano Que negócio absurdo é esse A pergunta que eu realmente tô me fazendo é Será que esse modo é imortal? Cara Eu não duvido Pra ser bem honesto cara Afinal eu tô dando hit kill em todas as minhas missões Levo dano E não parece que eu tô levando dano E o negócio tá um absurdo Tá Quer saber cara Eu vou continuar fazendo a missão aqui mais um pouquinho Só pra gente fazer o teste definitivo Então vamos nessa Missão 30 e 2 Ó Veio 3 caras aqui Batei em mim mano Vou bater aqui Tá criando clone esse negócio aqui mano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tá criando um monte de clone Mas mesmo assim eu não levo dano E eu derrotei todos mano Que modo absurdo é esse que a gente criou Esse deus do Tsuk Tsuk é muito apelão Agora imagina se eu misturo ele com o nosso Suzano Será que isso aqui é possível? Que isso? Que isso? Não, não, não Que que foi isso meu parceiro? Eu tô Mano Eu fiquei com a armadura mais poderosa da Naruto Storm E o modo mais poderoso ao mesmo tempo O modo que me transforma em mortal Com a armadura que me transforma em mortal e muito forte Meu Deus Eu buguei Eu até travou minha cabeça aqui cara Eu sei que a gente ultrapassou todos os limites de força que era possível E com essa junção de Deus do Tsuk Tsuki com a armadura do Suzano Eu duvido que alguém seja forte o suficiente pra me enfrentar Eu duvido E a melhor parte é que agora que a gente tem esse modo aqui cara Eu me sinto forte o suficiente pra proteger a minha vila de qualquer ameaça Só que pra ser honesto Tem algumas coisas que eu ainda preciso fazer por aqui E tem totalmente a ver com segurança da vila Tipo assim Pra ser honesto A gente tem aqui esses carinhas que já estão protegendo a nossa vila Que são os invocadores Que é literalmente a cobra O sapo E também a lesma Que tá ali no fundo Porém eu acho sinceramente que eu precisava construir um muro em volta da minha vila Então eu preciso dar um jeito de fazer isso cara Só que eu não sei exatamente como que eu vou fazer essa parada Eu vou ter que dar uma pesquisada em alguns Jutsus Ou alguma coisa do tipo Pra gente conseguir fazer isso Mas tá aí Uma ótima missão pra mim Como Hokage dessa vila E é o seguinte Eu andei pesquisando um pouco E acabei encontrando o item que pode me ajudar a construir essas paredes E é esse item aqui XP para receber um Jutsu Basicamente esse é um item que ao segurar na minha mão Eu vou receber alguns Jutsus Então ó Vamos segurar ele aqui na nossa mão E veja isso mano Comecei a receber um monte de Jutsu E o Jutsu que eu mais queria pra esse momento É simplesmente esse aqui O Paredes de Madeira Os outros Jutsus podem até ser interessantes Mas pra ser honesto O que me importa mesmo agora é essas paredes Porque com elas a gente vai construir um muro Em volta de toda a nossa vila E eu acho que eu vou começar por aqui Olha isso aqui mano Basicamente a gente usa E vai criando essas paredes de madeira Por onde a gente anda Então basicamente é só eu vir aqui andar E ficar colocando essas madeiras aqui Que basicamente eu estou construindo um muro Em volta de toda a minha vila Então simbora meu parceiro O meu objetivo é colocar muro aqui em tudo Pra não ter chance nenhuma de alguém Sequer pensar em invadir esse local E só essas aqui que eu coloquei E o resultado já está ficando bom Quando eu finalizar cara Isso aqui vai ficar incrível De verdade E depois de muito trabalho Esse foi o resultado final Agora literalmente toda a nossa vila É cercada pelas raízes dessa árvore Cara Isso ficou sensacional Eu literalmente construí uma árvore Utilizando aqui o Jutsu de criação de madeira E coloquei como se fosse as raízes dela As nossas muralhas aqui da nossa vila Isso ficou muito bacana cara Literalmente eu coloquei muralha em tudo E o resultado final ficou simplesmente incrível Eu gostei pra caramba De qualquer forma agora que o nosso trabalho está finalizado Chegou a hora de eu procurar ficar um pouquinho mais forte né meu parceiro Por mais que a gente tenha esse modo que é o Deus Imortal Que simplesmente misturou Armadura Tsuzano com o modo Deus Otsukisuki Eu obviamente que quero ficar mais forte E eu estava dando uma olhada em uns crafts E acabei encontrando esse modo do Ishik cara O bom dele é que eu vou ter que utilizá-lo pra criar o Deus Otsukisuki Ishiki Então eu acho que seria uma boa a gente correr atrás desse modo E pra gente fazer ele eu preciso basicamente de 2 karmas artificial level 2 Que talvez eu possa comprar aqui né Não eu posso comprar o level 1 Tá vamos fazer o seguinte Vamos pegar 10 chakras Otsukisuki E vamos tentar comprar aquele karma Pra isso eu vou precisar de um monte desse chakra Ryuga Beleza? Consegui fazer aqui 71 chakras Otsukisuki Agora a gente vai vir e vai comprar um karma desse artificial E transformá-lo pro level 2 Perfeito O que mais tá faltando? Tá agora meio que falta fazer o karma Ishik V2 Eu já vou aproveitar e vou fazer outro desse que eu vi que vai precisar também Então eu já pego aqui e já transformo no V2 Perfeito? Agora eu vou precisar desse karma Ishik Pra fazê-lo a gente vai precisar desse karma de novo E também do modo Otsukisuki Que se faz com o Rinega azul Que vai precisar do Rinega vermelho Que vai precisar do dourado Meu Deus eu preciso de muita coisa Rinega do Momoshiki Caramba precisa de mais coisa Tá então o primeiro passo de tudo vai ser fazer um Rinega pelo que parece Então já vamos pegar aqui tudo que eu sei que eu vou precisar né Vamos nessa Primeiro passo é transformar aqui o Sharingan no Sharingan 3 Tomois Agora eu preciso fazer essa paradinha aqui Que usa um elemento de terra Um elemento de água Então faz aqui um elemento água E um elemento terra E vou precisar de algumas maldições do Otsukis também Pra poder fazer o Wing Beleza Então com isso já conseguimos fazer o nosso DNA Senju E agora eu vou precisar desses Yangs Que se faz com Meu Deus Maldição do Ódio Beleza Então vou precisar de mais cara Meu Deus eu preciso de mais Chakra Uchiha Faz mais alguma Maldição do Ódio E crafta o último Yang Assim podendo fazer o Rinega Com o Rinega pronto eu preciso fazer o Byakugan dourado agora E pra fazer esse tal Byakugan dourado A gente vai usar um Karma da Esperança V2 E alguns Chakras do Tsukisuki Eu acho que eu já tenho esse Karma pronto Aqui dentro desse baú Perfeito Com isso a gente só vem e crafta o Byakugan dourado Podendo finalmente então fazer o Rinega do Momoshiki Será que esse modo é forte? Mó trabalheira pra fazer né Deve ser forte Vamos ver Eita pega Olha que da hora Cara eu até desabilitei o modo Porque eu quero testar ele de novo Vamos ver aqui ele novamente Como é que ele fica E olha isso aqui mano Que muito irado cara Muito louco Olha o chifrão mano Meu Deus ficou muito legal esse modo Porém mais importante que isso Eu percebi que a gente ganhou vários Jutsus cara E eu quero testar esses Jutsus aqui Fora isso uma coisa importante a se dizer É que a gente tem aqui 140 de vida quase E é um modo que pode voar também Então gostei pra caramba Inclusive Calma aí Tem Rineganza até na mão mano Que da hora Nossa que muito louco esse modo aqui Eu gostei pra caramba Mas enfim De qualquer forma Vamos testar aqui Esses Jutsus que a gente ganhou Já saímos um pouquinho de perto da nossa vila Acho que já dá pra testar aqui O primeiro Jutsu é o Hineshensei Usei Sai fora Sai fora O que isso aqui faz? Ih não fez nada O próximo é o Banshu Tein Que puxa todo mundo pra mim E tem o Repelir também Que é o que vai jogar todo mundo pra longe né Vou esperar esses dois chegarem perto de mim Eita pega Isolei os dois Tem o famoso Shinra Tensei Eita lasqueira Puxou os carinha ali pra cima Eita Foi metade do mapa embora Que isso? Vamos usar de novo isso aqui Shinra Tensei Eita mano Olha isso aqui cara Ele quebra tudo o mapa Nossa que doideira Pra minerar isso aqui Hum Isso aqui deve ser ótimo pra minerar cara E o último Jutsu É o Shibaku Tensei Que eu vou puxar todo mundo lá pra cima E agora Os itens vão tudo dropar pra mim né Acho que todo mundo vai ser derrotado Tá todo mundo lá em cima ó E ó Olha os itens caindo Iiii Vamos pegar tudo Cara pra farmar É sério Esses Jutsus são muito bons mano Porque olha isso aqui Eu lotei meu inventário Só de usar um Jutsu cara Que absurdo Mas enfim Já testamos os Jutsus E agora é a hora da gente voltar pra nossa base Na intenção obviamente De continuar evoluindo O nosso Rinnegan do Momoshiki Agora cara O que a gente vai ter que fazer É essa paradinha aqui E no caso pra gente consegui-la A gente vai precisar de um Jogun Tá o Jogun é de boinha de fazer Eu só preciso de um Byakugan Que tem aqui Ativar ele E transformá-lo no Jogun Que com isso a gente consegue fazer Finalmente o Rinnegan dourado Como será que é esse Rinnegan dourado aqui? E olha que da hora moleque Hoje a gente só tá se transformando em Otsuksuks mano Que muito louco Enfim Vamos tirar ele aqui Porque eu fiz ele somente Pra poder evoluí-lo Pro Rinnegan vermelho Vamos ver o que que vai fazer Esse Rinnegan vermelho aqui Opa já ativou Oh olha que da hora Nossa Gostei demais A gente tá criando vários modos Muito irados hoje moleque Nossa tô gostando pra caramba Tá deixa eu ver Como que esse Rinnegan Evolui agora Ele simplesmente vai pro Rinnegan azul Só que pra isso Eu preciso de mais Chakra Otsuksuki Então vamos pegar aqui Mais alguns DNAs yugas né Só que tá acabando infelizmente Então é bom A gente conseguir fazer Um negócio rápido Enfim Rinnegan azul pronto E com isso temos mais um Rinnegan Oh my god Meu amigo Que muito da hora Cara Tô gostando pra caramba Cara Tô da hora Se transformando em Otsuksuks diferentes Mano Que muito louco Enfim Modo Otsuksuki Finalmente Feito Moleque Uou 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 Viramos mais um deus Otsuksuki Que isso Meu parceiro O negócio hoje tá um absurdo E o bom é que a próxima evolução dele Já vai ser logo o Karma do Ishq Mano E pra gente conseguir fazer isso Eu só vou precisar de um Karma artificial Então vamos pegar aqui Nesse baú Onde que eu deixei? Aqui ó Karma artificial level 2 Pega aqui o modo Otsuksuki Que criamos E a gente já vai fazer aqui O Karma do Ishq V1 né Vamos ver como que ele é Tá ele não é tão bonito pra ser honesto Mas é o Karma do Ishq Inclusive ele aparentemente deve ser bem forte Será que eu tenho missão pra fazer? Vamos já testar ele em missão se a gente tiver Missões E aparentemente todas as missões estão concluídas Não dá pra mim refazer nenhuma E não tem mais nenhuma pra gente fazer É então infelizmente a gente vai ficar sem missão Mas deixa eu ver essa parte de biju aqui ó Eu já capturei a biju de uma cauda Não dá pra mim capturar a segunda também Ah cara Tá tudo bugado esse negócio aí Mas enfim Eu queria poder testar esse modo Vai ser contra você Ambu Toma Hitkill Vamos ver contra esses ninjas que estão presos na minha trap Mano Vamos ver ó Um Dois Três É que eu não sei em quem que eu tô batendo Cara tem muita gente aqui grudada Ô meu Deus Eu não sei cara Eu acho que eu tô derrotando eles em uns três hits mais ou menos Deve ser algo parecido mano Eu não sei Ai caí Como eu ia dizendo Quer saber eu vou deixar quieto mano Vamos evoluir esse modo de uma vez Cá estamos nós prontos pra evoluí-lo pro Karma do Ishq V2 E agora eu acho que ele vai ficar bem mais da hora mano Karma Ishq V2 Feito com sucesso E agora deixa eu dar uma olhada nessa belezinha Meu amigo Agora sim De respeito cara 314 de vida E a força dele deve ser muito forte Deve ser muito forte Meu amigo Vamos fazer o seguinte Pra gente poder criar esse modo do Deus do Tsukisuki A gente vai precisar de um barião da Jubi Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui no nosso baú Um invocador de cada uma das bijus Porque eu quero usar esse Karma do Ishq pra derrotá-las Bijus em mãos Agora é só a gente spawná-las e derrotá-las Vamos ver se esse modo aqui vai ser forte o suficiente Pra conseguir enfrentar as bijus Só pra dar uma auxiliada na força cara Eu vou tacar aqui o meu Suzano junto do modo Porque assim a gente vai ficar mais poderoso ainda Então vamos nessa meu parceiro Spawna aqui o Shukaku Que vai ser a primeira biju que a gente vai enfrentar E agora eu vou dar um hit nele usando a nossa espada de pilhagem Meu Deus eu tirei metade da vida Derrotamos o Shukaku Foi mais fácil do que eu esperava meu parceiro Tá agora vai ser a Matatabi Eu já vou bater direto com a pilhagem Já derrotamos ela também O próximo é o Izobu Já foi direto também Meu amigo isso aqui é muito forte Isso aqui é quebradíssimo de poderoso mano Tamo derrotando aqui todas as bijus sem nada de esforço Nada, nada, nada Ó agora o Saiken Aquela biju que sempre laga o servidor Porque ela é toda redondinha Já foi de base Nem lagou o servidor direito Próximo vai ser você Shomei Já vai de base também E agora só falta o Kyuki Que também já vai de base E pra finalizar a Kuramita Que vai de base rapidinho também Eu tenho certeza Foi de base Com isso pegamos aqui o chakra de todas as bijus Na maior facilidade do mundo Eu acho que misturar esse Karma do Ishki Com o Suzano Oh Foi a melhor coisa meu parceiro Mas enfim Pra continuarmos evoluindo Eu vou ter que criar mais dois Desse Karma do Ishki Que a gente já criou E também vou precisar de mais dois Karmas artificiais Então vou fazer isso aqui O mais rápido possível E assim a gente vai criar O chifre do Ishki É meu parceiro Demorou Mas eu consegui Finalmente Tenho todos os Karmas do Ishki Que eu precisava E com esses três Karmas em mãos Só fica faltando Os dois Karmas artificiais E também os Chakras do Tsukisuki Pra terminarmos Resumindo Só vamos gastar a Chakra do Tsukisuki Então deixa eu pegar aqui Já dentro desse baú Vamos fazer aqui As trocas Por alguns Karmas artificiais No caso eu preciso de dois Então eu pego aqui E agora já transforma os dois Em Karmas artificiais level 2 Pegando agora esses três chifres A gente finalmente pode fazer O primeiro chifre do Ishki E finalmente tá em mãos Foi um pouco demorado de conseguir Mas finalmente temos o nosso novo modo em mãos Meu parceiro E agora tá na hora de ativar essa belezinha Em 3, em 2, em 1 E tá lá Meu amigo Viramos 100% o Ishki Até o Sukuna Rikona ali nos nossos olhos Muito irado cara Olha que da hora esse modo O problema é que eu não sei Quanto de vida que a gente tem Utilizando ele Eu preciso descobrir Então eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui na nossa base Vou pegar um invocador de Zobu Que é uma das bijus Mais simples aqui Da Naruto Storm Digamos assim E vou invocá-la Pra deixar ela nos bater aqui Vamos ver quanto de vida que eu tenho Mano eu tenho mais de 400 de vida Mais de 400 Agora em questão de dano Eu já não sei Eu vou tentar bater nela Mano a gente tira bastante dano tá Ó Deixei ela com um pinguelinho de vida Só meu parceiro Nosso modo é forte E eu tô aqui tancando Ela me batendo Infinitamente mano Tô aqui paradão Ela tá me batendo Nem parece que eu tô levando dano Meu amigo O negócio tá bom hein Toma ô Isobu Seja derrotado Vai Que é isso meu parceiro Criamos um modo forte viu Gostei Gostei de ver Mas a melhor parte É que esse aqui Não é nem o modo final cara Existe uma evolução pra ele Que é o que eu quero criar Porém pra gente criar Essa tal evolução Eu vou precisar de dois Desse chifre Fora o Baryon da Juby Quer saber mano Eu acho que eu vou fazer primeiro O Baryon da Juby Que é mais fácil Primeiramente Eu vou precisar do fragmento Do modo Baryon Então eu só tenho que pegar Aqui nesse baú Um chakra de cada biju E agora com esses chakras Eu só venho aqui Nesse carinha E dropo pra ele Todos os chakras Que assim ele vai fazer O trabalho dele Dropo aqui esses últimos E agora é só pegar O nosso chakra extraído Que assim a gente já consegue Fazer o fragmento da Juby Então vem aqui E vamos craftar O fragmento Juby Eita já deu pra fazer O modo de Enchuric Dez caudas Ah é verdade Cara Pra fazer o fragmento Eu vou precisar Do Baryon De todas as bijus Nossa eu tinha me esquecido Bom mas pelo menos Eu posso ir adiantando Essa parada da Kaguya Que ela sim se crafta Utilizando esse modo De Enchuric Dez caudas Que acabamos de fazer Eu só preciso achar Gudodama dentro De algum dos meus baús Aqui mano Só não sei exatamente Em qual baú tá Encontrei E acho que isso aqui É o suficiente Já deu pra fazer O Rinne Sharingan E também o modo Kaguya 50% Com isso então Pra terminarmos O nosso Baryon Eu vou precisar De mais uma Gudodama E também do fragmento Do Baryon da Juby Mano Agora eu vou ter que fazer O Baryon de todas as bijus Isso aqui vai dar Um baita de um trabalhão Mas eu vou fazer rapidão mano Meu amigo O trabalho foi grande Mas eu consegui Eu literalmente criei Todos os Baryons De todas as bijus Afinal vocês já tinham visto Anteriormente eu fazendo isso Então eu não repeti Todo esse processo E além disso Eu já criei mais um modo Que ia ser muito importante Pra gente Que vocês também Já tinham visto eu fazendo E eu estou me referindo A simplesmente outro Desse chifre do Ish Afinal eu ia precisar De dois dele Pra craftar O nosso deus Otsukisuki E agora que a gente tem dois O craft ficou bem mais fácil Afinal só tá faltando Fazer o Baryon da Juby Que a gente vai conseguir Agora mano É só a gente pegar Esses Baryons aqui De todas as bijus Perfeito Pegando todos eles em mãos A gente vem e crafta Esse fragmento Do modo Baryon da Juby Com o fragmento O modo Kaguya E algumas Gododamas A gente faz o Baryon da Juby E agora Utilizando os dois chifres Do Ishiki E algumas Gododamas A gente finalmente Crafta O deus Otsukisuki Versão Ishiki Estando a um passo De criar O primeiro Deus Otsukisuki Shibaya Que é simplesmente O modo mais forte De toda a Nightstorm Cara Eu só preciso De mais um Desse deus Otsukisuki Ishiki Mas quer saber Agora Eu vou testar Essa belezinha aqui Depois de todo o trabalho Que esse modo me deu Eu espero que sinceramente Ele seja bom Então vamos nessa 3, 2, 1 E ativei Eita pega Que isso Eu deixei de ser eu Que isso mano Eu virei um bonequinho Virei um bonequinho Mano Que isso Que negócio é esse cara Meu braço ficou fino Eu fiquei minúsculo Fiquei pequenininho cara Mas que doideira Mas pelo menos Será que o modo é forte Eu já não consigo saber Quanto de vida que a gente tem Eu vou fazer o mesmo teste Vamos pegar aqui o invocador Do Isobu Perfeito E vai ser com ele Que a gente vai fazer O teste Do nosso novo modo E uma coisa boa cara É que eu acho que eu vou usar Esse modo depois Pra dar aquela farmada Porque meus itens Já foi quase tudo de vala Pelo menos Chakra Otsukisuki Esquece Acabaram todos Sobrou só um pouco de chakra Mas acho que isso aqui Não é nem o suficiente Pra fazer quase nada Enfim De qualquer forma Vamos testar O nosso deus Otsukisuki Porque eu quero muito ver Como é que vai ser Esse modo aqui Então vamos invocar Abiju de 3 caldas Vou dar um hitzinho Nele aqui na mão E vou deixar ele me bater Me bata Me bata E cara Até então a minha vida Não apareceu Eu tô achando Que meu modo Talvez seja imortal Ele tá me batendo Me batendo Me batendo E nada acontece Nada Literalmente nada E olha que eu nem ativei O Susanoo mano Imagina se eu tivesse ativado O Susanoo Meu Deus Isobu Você não tá dando de nada Viu cara Deixa eu ver se eu consigo arranjar Outra biju Pra tentar me bater Junto com você Se liga mano Peguei aqui o invocador Do Shomei Agora vai ter duas bijus Me batendo ao mesmo tempo Vamos ver Se agora eu vou começar a levar dano E ó Não tô levando dano Hein meu parceiro Nada de dano Duas bijus ao mesmo tempo Me atacando E eu não tô levando dano Que absurdo De moda é esse Que a gente criou Quer saber mano Agora acho que chegou A minha hora de revidar Já vi que não vou levar dano mesmo Então toma Shomei Um hit Toma Isobu Um hit E derrotamos As duas bijus Utilizando O nosso novo deus Otsukisuki E agora a dúvida que eu tenho Que eu gosto de sempre fazer isso É misturar esse aqui com a armadura Meu Deus Isso aqui não ficou uma boa junção Ficou horrível cara Ficou horrível De verdade Deixa eu tirar essa armadura aqui Porque pelo amor de Deus Vamos deixar só o nosso deus Otsukisuki ativado mesmo E bom Depois de ter testado Esse novo deus Eu acho que chegou a hora Da gente tentar evoluí-lo Criar um deus Ainda mais poderoso Do que esse E pra que isso dê certo O primeiro passo Que eu tenho que cumprir É entrar aqui Na nossa base Na nossa vila né No caso Ir até o nosso gabinete De Hokage Porque eu já deixei aqui Tudo bem no esquema Basicamente juntando O nosso deus Otsukisuki Que a gente tava utilizando Até agora Com o outro deus Que a gente tinha feito E mais um daquele deus ali Que eu já deixei aqui Todos os itens no esquema Pra gente poder craftar E algumas Gudodamasinhas Mais ou menos assim Meio que a gente vai conseguir Um novo deus Então é só pegar esses itens E colocar tudo na crafting table E cara Que que é isso aqui? Acabou de aparecer Um ovo no meu inventário Apareceu junto com isso Uma missão De level up Dizendo que eu recebi A oportunidade De encarar o momoshiki E assim despertar o karma Em resumo Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui Todos esses itens Que a gente colocou Aqui na parede E vou craftar O nosso novo deus Porque vai ser com esse novo deus Que a gente vai enfrentar O momoshiki E tá lá mano O primeiro deus Otsukisuki Shibaya E agora chegou a hora Do teste definitivo Vamos utilizar esse modo aqui Em 3 Em 2 Em 1 E tá lá Meu parceiro Olha isso aqui Que modo muito louco Mano Literalmente eu me tornei O primeiro deus Otsukisuki Olha o tanto de chifre Que eu tenho Meu amigo É muita coisa Mas fora isso Uma coisa muito importante É a força dele Que a gente vai testar Agora mesmo Contra o momoshiki Fora isso também Uma coisa que eu queria Muito saber É quanto de vida Esse modo Que a gente fez Possui Infelizmente Eu não sei agora Tá ligado Porque só tá mostrando Que tem 30 Então o que eu tenho que fazer É entrar em combate Contra alguém E deixar ele me dar um daninho Só pra ver Quanto de vida Que a gente vai ter E eu acho que esse tal Alguém vai ser Esse momoshiki Aqui mesmo Cara Então vamos aqui Um pouquinho mais pra frente Só pra não destruírem A nossa vila Aqui eu acho que já tá bom E vamos invocar o momoshiki Meu Deus Olha isso aqui mano Meu amigo É o momoshiki boss Meu Deus Ó ele tá me batendo Até então aparentemente Eu não tô levando dano Isso é bem bom Em compensação Eu tô dando bastante dano No momoshiki E eu tô achando Que a gente vai conseguir Acabar com esse momoshiki Com facilidade até E foi Acabamos com o momoshiki E ele dropou pra gente O que? Que que foi isso aqui? Só 3 chakras do Tsukisuki? Nossa Eu esperava muito mais Porém em compensação Apareceu um negócio Falando sobre as missões Será que desbloqueou Alguma missão pra gente? Acho que não né É aparentemente Nenhuma missão Foi desbloqueada Infelizmente cara Mas o importante É que a gente conseguiu testar O nosso primeiro Deus do Tsukisuki E viu que ele é Extremamente poderoso Derrotando O momoshiki boss Caraca moleque Esse modo é forte Eu gostei A beça E agora uma coisa Que eu gosto sempre de fazer Gosto de colocar o Susanoo Junto dos modos Vamos ver como que isso aqui Vai ficar com o Susanoo? Então vamos nessa 3, 2, 1 Tá lá Eita pega Nossa ficou muito irado Caraca moleque Olha esse Susanoo Com o Deus do Tsukisuki Como é que ficou Incrível moleque Meu amigo Gostei pra caramba Disso aqui mano Mas esse aqui Foi apenas o primeiro modo Que eu fiz hoje Porque existem outros modos Que eu ainda quero fazer E que eu já tenho os itens Mais ou menos no esquema Pra gente tá fazendo Então eu só preciso voltar aqui No nosso gabinete do Hokage E começar a craftar E mano Olha o tamanho da nossa vila De verdade mano A nossa vila cresceu muito Isso aqui não tinha nada Antigamente Não tinha nem players Agora graças aos inscritos A gente já tem vários inscritos Aqui na nossa vila mano Olha que muito louco Nossa nossa vila ficou da hora pra caramba Enfim mudando de assunto Vamos voltar aqui pra nossa base E vamos pegar aqui Alguns itens nesse baú Porque eu já tinha deixado aqui No esqueminha Pra gente craftar um novo modo O modo do Demon Demon Então vamos pegar ele aqui E vamos tirar o nosso Deus do Tsukisuki Que a gente fez Vou colocar ele Ah não Não vou guardar ele não Vamos testar direto o Demon 3, 2, 1 e Tá lá moleque Ih é só um zóio Nossa tava esperando muito mais Eu achei que ia ser um modão pra gente mano Só que é interessante falar Que ele tem 300 de vida Legal Será que eu levo muito dano mano Em combate Vamos fazer o teste Eu vou pegar o invocador de alguma biju Só pra gente fazer o teste Desse modo aqui Que a gente acabou de craftar Pega aqui o invocador do Pode ser o Isobu Isobu eu acho que é a biju Que eu mais gosto de lutar Eu vou invocar ela aqui mesmo No meio da nossa vila E vou dar um hit nela Vamos ver se a gente vai levar dano Ó Eu tô levando um daninho Considerável até mano Porque eu já tô com 250 de vida Agora se eu ficar batendo nele aqui Ih eu não dou nada de dano hein Meu amigo O Isobu não tá nem levando dano Se eu ficar aqui numa competição De bater aqui com o Isobu Eu acho que eu vou perder mano Meu amigo Criamos um modo que não é tão forte assim não viu Só tem um pouquinho de vida Um pouquinho ainda Não é nem muito Meu Deus Tô com 180 de vida Quer saber moleque Vamos apelar Vamos tirar esse modo demon aqui Ativar o nosso primeiro deus Otsukisuki Que é o armadura de Susanoo E agora só pular em cima do Isobu Toma essa Isobu Hit kill moleque É Sem muita comparação né O deus Otsukisuki Com esse modo que a gente acabou de craftar Mas enfim De qualquer forma Craftamos mais um modinho aqui Muito irado Mais um modo que eu nunca tinha feito Vamos deixar ele aqui na parede E agora mano Eu quero tentar fazer um modo Dos mãos de madeira moleque Eu tinha visto que tem aqui ó Modo sábio liberação de madeira Tem o dragão de madeira E tem o mil mãos Fora esse outro aqui também Cara tem vários modos irados Do mão de madeira E eu quero muito fazê-los Aparentemente Pra gente fazer Eu só vou precisar de chakra natural Que eu não tenho Tá Eu vou ter que craftar Pelo menos chakra natural Eu acho que não deve ser difícil de fazer Se eu não estiver enganado Só gasta o mega chakra E realmente Eu tava correto Fiz aqui um monte de chakra natural Agora com esse chakra natural E esse up de habilidade Senju A gente consegue fazer O modo sábio liberação de madeira Deixa eu tirar aqui esses dois modos E vamos testar o primeiro modo Do liberação de madeira Tá Já vi que não me adicionou Na nada de vida Nada mesmo Então o primeiro modo Em si Não é lá dos mais fortes Vamos ver a evolução dele Tomara que a evolução Seja mais interessante Tá aqui ó Dragão de madeira Defesa mais 30 Esse aqui já é bom Opa Opa Fomos pra 82 de vida E tem um dragãozinho de madeira Ali na minha volta Porém Esse aqui Não é a sua transformação máxima Agora o que a gente vai fazer É o golem de madeira Golem de madeira Feito Olha que da hora mano Agora o negócio tá começando a ficar bom Agora tá começando a ficar da hora Fizemos literalmente Um golem de madeira Pra nos proteger E caraca moleque Esse golem é bonito Eu tenho que tá admitindo Tá bom Mas Não chegamos no estágio final Das mãos de madeira E sim Estamos ainda No Na metade Digamos assim Porque agora Vamos pro final Ah moleque Esse modo que eu queria muito fazer Mil mãos de madeira E chegou a hora Da gente testar Essa belezinha De mil mãos de madeira Então 3 2 1 E tá lá Moleque Meu Deus Olha o tamanho desse modo É maior que o nosso gabinete Do Hokage Calma Deixei a câmera aqui Até um pouquinho mais longe Pra gente conseguir enxergar melhor E mesmo assim Não dá pra ver Todas as mãos Meu amigo do céu Que modo gigante Do caramba Meu Deus E quanto de vida Que a gente tem 234 Será que esse modo Do tan como a biju Mano Seria interessante A gente fazer o teste Então vamos fazer o seguinte Vamos entrar aqui na nossa base Pega o invocador Da biju De 7 Caldas E acabamos O invocador de biju De 7 caldas Mano Ah vamos com o Gyuki Mesmo então né Fazer o que Peguei aqui o invocador Do Gyuki E agora A gente vai testar Contra a biju De 8 caldas O nosso novo modo Beleza Mil mãos de madeira Versus biju De 8 caldas Vou dar o primeiro hit E vamos esperar ele vir me bater Ó eu já vi uma coisa Dano A gente leva Eu tô com 230 de vida E só tô perdendo Cada vez mais Em questão de dar dano Eu também não dou dano Meu amigo O Gyuki não tá levando dano quase Meu Deus Ele tá com Mano a vida encheia ainda A vida inteirinha Meu Deus Será que o mil mãos de madeira É fraco? Eu tava jurando Que ele ia ser um modo forte mano Botei mó expectativa Pra esse modo aqui Não acredito cara Não acredito de verdade Nossa mano Ó eu não consegui nem trazer Metade da vida do Gyuki Embora ainda Meu amigo do céu Quer saber? Deixa eu tentar fazer um negócio O mil mãos de madeira Fica no lugar do peitoral Então eu consigo ativar o deus Otsutsuki junto do deus madeira Aqui do mil mãos de madeira E agora juntando esses dois modos aqui Eu vou tentar acabar com esse Gyuki Vamos ver Opa! Acabamos com ele É o deus Otsutsuki faz muita diferença mano Só de ativar o deus Otsutsuki Eu consegui acabar com o Gyuki Com uma facilidade tremenda Mas tá lá meu parceiro Mais um modo feito E testado Eu vou ser honesto Que eu tava esperando um pouquinho mais Do mil mãos Mas legal Foi bom a gente ter feito ele Porque eu nunca tinha feito né E agora Eu quero fazer outro modo Especificamente falando Esse aqui O modo sábio Heavy E pra gente conseguir fazer ele Eu preciso basicamente Do modo sábio normal Da cobra Que eu acredito Que eu tenho nesse baú Então perfeito Tá em mãos Vamos tirar aqui O nosso Primeiro deus Otsutsuki E ativar ele aqui Só pra gente ter uma noção 30 de vida Não mudou nada É um modinho fraco Porém Se a gente vir aqui E evolui-lo Pro modo sábio Heavy Versão 2 A gente já vai pra 30 de vida ainda Nossa Tá fraquinho Tava esperando muito mais Só que legal Já tem umas cobrinhas ali Me rodeando Porém Eu acho que tem mais evoluções Eu acho que não acaba Nesse modo sábio aqui não Eu acho que deve ter A evolução Da Eremita dragão Eu sabia que tinha moleque Tá aqui ó Pra gente fazer ele Eu preciso de Inks E Inks Eu tenho aqui nesse baú Já prontos Então é só a gente vir E craftar o modo Eremita dragão Tá em mãos Meu parceiro Vamos testar essa paradinha aqui E ativa Meu amigo Agora o negócio ficou diferente Ficou bonitão Tem que admitir Que esse modo aqui Ficou uma doideira Essa cobra saindo da minha barriga Aqui ó Dando a voltinha Uuuu E fora esse cabelinho E esses chifres muito irados E esse rosto também Meu Deus Esse modo inteiro Muito bonito Gostei 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 Só ele deve ser fraco Esse deve ser o problema dele Inclusive deixa eu até conferir um negócio Como é que fica misturar os dois Meu Deus Tem uma cobra saindo da barriga do deus Otsutsuki Que absurdo Que absurdo cara Que absurdo Mas enfim Mais um modo testado Então vamos deixar ele aqui na parede Junto dos outros E agora Eu quero evoluir Outro modo Mais especificamente falando O Ketsurugan Até dropei ele aqui sem querer E pra gente evoluir o Ketsurugan O que que a gente precisa Meu parceiro Basicamente Omega Chakra Só isso Consegui já fazer o Ketsurugan Level 2 aqui Vamos dar uma olhada Como que é esse modo Aparentemente dá uma cobrinha ali De sangue Porém eu quero ver a evolução dele Pro Ketsurugan Nível 3 Tá aqui Level 3 E com isso Agora a gente tem a evolução máxima Do Ketsurugan Nossa só dá 50 de vida Fraquinho hein Eu tava esperando muito mais Esse modo aqui cara Muito, muito, muito Mais mesmo Só que é Ele me decepcionou um pouco Tem que dar aquela Admitida né meu parceiro Mas pelo menos Fizemos mais um modo aqui Vamos adicionar na nossa parede também E com isso Já temos aqui 5 novos modos Que a gente fez hoje Meu amigo Muita coisa E o próximo que eu vou querer testar Vai ser esse aqui ó Marca da maldição Mano Se eu não tiver enganado Eu tenho uma marca da maldição Nesse baú Achei Opa Foi mais fácil do que eu esperava E essa aqui é a marca da maldição V1 Só que eu quero ver a marca da maldição V2 Então a gente vai craftar lá aqui Marca da maldição V2 E se eu não tiver enganado Não tem mais evoluções Então Vamos ver aqui a marca da maldição V2 E tá lá moleque Nossa 134 de vida É um modo forte até cara É mais forte do que muitos dos modos Que a gente fez hoje aqui Caraca mano Gostei até Tem que admitir Mas calma aí Eu até que gostei do modo Só que eu queria ver se ele é fortinho Vamos testar nesse ambu Eita São dois hits pra derrotar um ambu mano Ah não Não é forte Ele nem vida direito tem né Parando pra pensar 134 de vida é pouco Porém uma coisa legal desse modo É que eu posso misturar ele com o nosso Deus Otsukisuki É só a gente pegar ele aqui E misturar os dois Olha como é que fica Marca da maldição com o Deus Otsukisuki Que doideira Bom De qualquer forma já foi testada a nossa marca da maldição Então vamos guardá-la aqui na parede Junto dos outros modos E agora mano Tem um modo muito específico que eu quero fazer Que eu já quero há muito tempo Que é os oito portões meu parceiro Só que pra isso Eu vou precisar encontrar em algum dos meus baús aqui O pezinho do oito portões Ou não Eu já tenho o primeiro portão pronto aqui Já facilita a minha vida Tá lá Primeiro portão ativo 42 de vida Porém eu não vou ficar só com esse primeiro portão A gente vai obviamente evoluí-lo Então vamos aqui pro segundo portão Segundo portão feito com sucesso E tá lá A gente vai pra 42 de vida Não mudou muita coisa Então vamos pro terceiro Vamos pro terceiro Terceiro portão Beleza Feito também E fomos pra 54 de vida Aos pouquinhos o negócio tá subindo Já chegamos aqui no quarto portão E agora meio que acabaram os meus chakras naturais Eu vou precisar de mais E agora eu tô com 50 de vida cara Tá Deixa eu fazer o seguinte Eu vou pegar todos os meus mega chakras Porque eu sei que chakra natural Se grafita com o mega chakra E dá pra craftar o mega chakra Com os nossos mega chakras normais Então faz aqui um monte E agora faz aqui mais alguns chakras naturais Podendo enfim evoluir os nossos portões internos Vamos pro quinto Ah já vou Não, não Eu vou evoluir aos poucos mesmo Tá lá Quinto portão Dá 66 de vida Eu quero já pro próximo Eu quero chegar no oitavo mano O oitavo que é o mais da hora Sexto portão Dá 74 Eu já tô vendo que isso aqui não vai ser muito forte não Na verdade Sétimo portão Foi pra 86 No máximo No máximo vai chegar a 120 Eu acho mano Oitavo portão E chegamos a 134 de vida É mano Não é lá dos mais fortes modos Mas interessante Não vou negar não E a parte legal É que eu posso adicionar o nosso Susanoo aqui Esse oitavo portão Aí o negócio começa a ficar interessante Oito portões internos com o Susanoo Fica legal Aí eu gostei até Porém tá lá né Mais um modo feito com sucesso Não é muito forte Assim como os outros O único modo forte de verdade que a gente fez Querendo ou não Foi o deus Otsukisuki Os outros a gente acabou fazendo Só porque eu nunca tinha feito eles antes E eu queria muito ter todos os modos da Naruto Storm E pra gente terminar de criar todos os modos aqui da Naruto Storm Só tá faltando esse aqui se eu não estiver enganado Jutsu de transformação bola de metal Tá vamos testar aqui ele E meu deus que é isso Eu virei uma bola Que doideira é essa cara Tenho 60 de vida Tá tá vamos fazer o seguinte Vamos pegar esse Jutsu de transformação então E agora evoluí-lo pro modo borboleta Esse aqui é legal mano Esse é o modo final que tava faltando E ativando ele Agora temos todos os modos da Naruto Storm E esse modo aqui o legal é que ele permite que a gente possa voar E olha que muito irado a visão de cima da nossa vila mano Nossa tá muito bonito esse lugar meu amigo Gostei pra caramba de tudo que a gente viveu aqui nesse mundo da Naruto Storm Mas infelizmente chegamos ao final rapaziada Esse é o último episódio da série Afinal com esse modo borboleta Acabo de terminar de criar todos os modos da Naruto Storm Mas antes da gente finalizar de vez essa série de Naruto Storm Tá na hora do cantinho dos inscritos meus parceiros O último cantinho dos inscritos Porque infelizmente chegamos no episódio final E o primeiro inscrito de hoje é o Bruno Otsutsuki Já o próximo é o Gustavo Uchiha Já o próximo é o Luiz Otsutsuki também E pra finalizar o Diego Uzumaki E como hoje eu tô muito bonzinho E hoje infelizmente é o último episódio da Naruto Storm Então vamos ter mais 4 inscritos no vídeo de hoje Que vão fazer parte do cantinho dos inscritos Então o próximo inscrito é o João Vitor Otsutsuki O próximo é o Brian Uchiha Já o próximo é o Murilo Namikaze E pra finalizar o Josué Otsutsuki E bom, esses foram os inscritos que entraram no nosso cantinho dos inscritos E eu só tenho a agradecer a todos vocês que fizeram parte dessa incrível série Muito obrigado a todos E é nóis rapaziada Não esquece do like e se inscrever no canal Pra gente ter mais séries assim aqui no canal Bruninho Tamo junto rapaziada